O que vende mais para fora vai ser o que é mais agradável para as pessoas escutarem. Então, uma letra que trate da mulher brasileira como objeto é o que vende, assim como a mulher brasileira como objeto também vende. Se muitas pessoas de esquerda, e eu incluído, léssemos a revista do Charredo, se calhar muita gente, antes de eles lerem um tiro na cabeça, diziam, eles querem ser um tiro na cabeça. Um país com uma desigualdade social muito maior, onde as pessoas não têm praticamente negro em nenhum posto de poder, onde nunca teve um presidente negro, e a maioria das pessoas é negra, onde a maioria das pessoas negras ainda são muito pobres, e agora, especialmente, estão morrendo de fome de novo, como já acontecia antigamente. Vim para Portugal para me afastar de uma situação que eu, mesmo trabalhando com isso, e mesmo depois de muitos anos, ainda me afetava muito lá, que foi uma situação de violência doméstica. Quando é que as coisas passam a ser demasiado pessoais para ti, percebes? Porque tu podes ter um caso super parecido com o teu, estás a ver com o que eu estou a dizer? Todos são muito parecidos. E tu é na boa? Não. Eu acho que é porque ele está apaixonado por ela. Exato. Quando eu tenho isso na escola primária, não vai adiantar eu criar uma lei para dizer que um homem de 25 anos não pode bater numa mulher de 22, senão ele vai ser preso, entendeu? Desde que a gente nasce, o objetivo da mulher é um relacionamento. Exato. Então, no momento que eu tenho um relacionamento, se eu deixar de ter, não é porque a pessoa fez... Mesmo que ela me traia, mesmo que o namorado, o marido venha a trair, não é porque ele fez algo errado, é porque eu falhei, eu não fui boa o suficiente, e aí ele foi procurar outra pessoa. Já reparaste que a religião é uma coisa que está quase sempre presente neste podcast? Neste podcast, sei o que eu ia dizer há pouco, este podcast na verdade é sobre religião, nós vamos sempre lá pôr. Aqui coisas nós temos que resolver, ou com o padre ou com o terapeuta. É um tipo de trauma que decorre do abuso emocional, que cria um vínculo que é quase impossível de ser destruído. Ao contrário, com a pessoa que pratica. Em decorrência do afeto que eu já tinha por aquela pessoa antes. Mas ainda é tipo... Ao invés de eu odiar, eu dependo mais, cada vez mais daquela pessoa, quanto mais ela me violenta psicologicamente, mais eu dependo emocionalmente dela. Só que o meu pensamento emocional é um calhau, eu tenho um calhau com olhos, e as pessoas estão a chorar a voar à minha volta, eu estou a pensar, já? São nove e meia da manhã. Agora ainda ficamos aqui mais meia hora a fazer tempo. Ai que bom, já tenho sono. Está ótimo. Está? Estamos prontos? Prontíssimos. Esta semana voltamos a receber uma cúmplice respeitável, com a mesma profissão do que o anterior. A Samira Pereira é advogada, é brasileira, defensora dos direitos das mulheres, e está em Portugal há três meses. Faço assim uma introdução formal, para que podamos começar a jabardar. Estava a pensar. Em quê? Quem é que tem a melhor caipirinha? Brasil ou Portugal? É sério essa pergunta. Eu nunca vi nenhuma caipirinha brasileira. Existe caipirinha aqui? Oh, Samira. Não, estou a perguntar. Existe, existe. Mas lá está, eu nunca vi uma caipirinha brasileira. Eu não preciso experimentar, mas eu acho que a brasileira é melhor. Só porque é o original. É óbvio. Mas porque a original é necessariamente sempre o melhor? É. A melhor francesinha é em Braga. A melhor francesinha de Portugal é em Braga. Isso também não é bem assim. É questionável. Não é factual, exato. É uma opinião. Assim como a caipirinha, não é? A caipirinha brasileira tem agora, virou uma moda, e começaram a inventar caipirinha diferente em tudo que é cidade, e perdeu um pouco da graça, sabe? Mesmo lá no Brasil? Sim, lá no Brasil. Mas a original eu acho que era a melhor. É mais simples, sim. É tradicional. É lógico. Eu também acho que sim. A caipirinha aqui é comum. Vocês fazem como? Cachaça. Só para eu saber se estamos falando da mesma coisa. Cachaça. Açúcar. Lima. Açúcar mascavado. E três pedras de gelo. Não, o gelo picado. Tem muito mais gelo. O gelo picado. Gato lágrimas no unicórnio. Então eu acho que é igual. Ah, deve ver caipirinhas. A comunidade brasileira há de fazer últimas caipirinhas cá. Ah, eu também não. Não esqueça que eu não comentei isso aqui. Eu comentei só contigo. Eu não sei porque eu não saí aqui ainda, né? É verdade. Não bebi a caipirinha daqui. Não sei se é boa. Poderia ter inclusive. Mas já estás a assumir. Poderia ter agora. Pensa bem. Uma convidada brasileira se tivesse uma caipirinha. Mas depois iam acusar-nos de racismo. Ah, olha, as brasileiras gostam de caipirinha. Não sabemos fazer ao nível de honrar a caipirinha. Eu adoro. Mas não sabemos fazer ao nível de honrar a caipirinha. De honrar, claro que sabemos fazer. Não é difícil. O que dizem há cá uma diferença muito grande. É que em Portugal nós usamos cachaças que não são boas. Pois. É possível. É 51. Vocês usam 51 aqui? É para todo o lado. É que mais há? A gente não usa 51. 51 é para meter na carne. Para ter parado a carne. É mais ou menos isso. Por daí que se houver alguém que importe uma cachaça como deve ser, que tenha os ingredientes bons, possa fazer uma caipirinha assim. Pode ser. Mas a gente faz com vodka também lá. É bem comum. Caipirosca, não é? Eu não sou fã. Não. É. Que é caipirosca e o caipirão. É. Caipirão é com beirão. Caipirão é com beirão. Caipirão é com beirão. Caipirão é com beirão. Caipirão com o quê? É com licor de beirão. Ah, lá não tem isso. Mas acho que cá o nome é caipirosca. Que é caipirinha com vodka. Ah, mas lá não há licor de beirão. Como assim? Mas também não perdem nada. Também são os feijos. O caipira. O que é o caipira no Brasil? O caipira é uma... O quê? Não, é só o capivara. Não, o caipira é uma pessoa que mora numa região específica do Brasil, no interior. Mas tem uma conotação negativa? Não. Não? Não, não. Não, não. Tem a música caipira, por exemplo, que é tradicional. Como se fosse a música sertaneja, tem também o caipira. Tem festas, caipira, a gente faz. Em junho tem festas. Tipo música popular brasileira? Mas para aquela zona só? Só para aquela zona, exatamente. O sertanejo é que já é um fenómeno. O sertanejo hoje é um fenómeno. Sobretudo agora... Sim, mas... Sobretudo... Não é sobretudo. Mas agora com a morte da... Da Maria Mendonça. Ainda cresceu muito mais. Eu até estive a ver os números do Spotify, por causa deste último ano, que agora são as estatísticas todas. E o sertanejo, após a morte da... Foi muito mais ouvido. Foi aquilo que disparou completamente no Spotify. Mas nós temos alguns tipos de música sertaneja lá, né? A Maria Mendonça não representava todas as formas de música sertaneja. Era uma coisa mais popular, assim. Claro. É que nós temos cá uma fadista em Portugal, que é a Ana Bacalhau. Não é? Acho que sim. Ela é fadista, mas já é uma coisa mais moderna. Mais virada para os jovens. E o caipira seria um sertanejo mais sertanejo ainda, entendeu? Ok. Bem raiz, assim. Aprende-se muita coisa aqui. Claro, pronto. E a caipirinha vem dessa... Não sei. Não faço a menor ideia. Não. E pronto. Foi o episódio 2. O Chico apresentou-a como advogado. E a advogada que advoga para os direitos das mulheres. E a caipirinha. Não fui eu que trouxe a caipirinha, devo dizer, em minha defesa. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é que eu fiz o introito correto. Eu disse. E agora, fiz a apresentação formal, podemos começar com a Javardice. Foi que? É verdade. É bom. Ok. Pronto. E em Portugal estás a defender o mesmo tipo de casos que defendias no Brasil? Na verdade eu não mudei. Eu não vim para cá para trabalhar em outro lugar. É o mesmo trabalho. Inclusive eu continuo trabalhando lá. Sim, sim. A maior parte do meu trabalho é lá. A maior parte ainda é lá. Ainda é lá. Ok. Porque quando a gente vem para cá como advogada, embora não precise fazer prova nem nada disso, porque o Brasil e Portugal tem um acordo que a gente pode advogar aqui, vocês podem advogar lá e tá tudo bem, mas o processo é demorado ainda um pouco. Até que se pegue a carteira para poder advogar. Ok. Então eu estou esperando isso sair ainda, a mim ainda não saiu e então eu estou aprendendo por enquanto como é que as coisas se dão aqui. Entende? Uma espécie de estágio. É, uma espécie de estágio. Eu não posso ainda definir. Não, eu atuo nessa área só no Brasil. Lá eu continuo com o escritório aberto e fazendo isso, mas aqui não. Mas estás cá e estás lá ao mesmo tempo. Estou aqui, estou lá ao mesmo tempo. Como é assim? É a globalização. Eu sei, não é? A internet. Sim, mas quem for a tribunal, estás num caso, não é? Sim. Essa pessoa vai a tribunal, não és tu que vais. Sim, sou eu. Como? Não, o que acontece? Ah, presumo? Desde 2020, desde o início de 2020 é tudo um ar. É, também dá para ser assim. Mas... Então... Nunca viste vídeos na net de julgamentos, juro. Vazaram tantos, não é? Exato. E é o griso. E é o griso. E é o griso. Porque os que vazam são estúpidos. Não, houve um... Há situações muito estúpidas. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, sabia? Porque eles são estúpidos. Só que a gente falava que eram estúpidos e ninguém acreditava. E ninguém acreditava, exatamente. Agora vocês estão vendo. Pois, porque o que acontecia, acontecia. O primeiro que eu vi foi um procurador, se não me engano, que ia fazer as alegações a isso nos Estados Unidos e tinha uma máscara de coelho no Zoom. De coelho? Ah, eu também... Eu não sabia tirar, eu não sabia tirar. Entrou o filtro. E ele colocou e não conseguia tirar. Não conseguia tirar o filtro. E eles esqueciam de mudar o nome. Hã? Iam com nomes, tipo, todos cheios no Zoom. Ah, sim. Mas o nome que esqueciam de mudar o nome antes de pôr... Então apanhavas cada nome. Teve um que colocou uma foto dele na frente da câmera e aí daqui a pouco a foto caiu e ele estava atrás dormindo. Isso é mítico. Não, é mentira. É o que aconteceu. Não, isso é mítico. Ah, eu achei que era mentira. Ninguém aqui te ia chamar mentirosa. Não. Poderia ser fake news, entendeu? Uma coisa assim. Não foi. Foi real. Tudo bem. Olha, mas por acaso é fixe isso. Sim, porque permite que a gente esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o olho no olho não resulta melhor que estar ao vivo, numa sala, a defender uma pessoa ou, nas casas, julgar outra, né? Eu acho que sim. Em alguns dos casos mais sérios, sim. Por exemplo, no tribunal do júri, onde alguém foi morto, né? Então está se julgando ali um crime de homicídio. Ou no Brasil, o que a gente chama de feminicídio, que são casos de mulheres mortas, né? Aí sim. Eu não concordo com esse tipo de julgamento online. Mas o resto não tem muita diferença. Eu já percebi, desculpa. Eu já percebi porque é que o caso de Sócrates se prescreveu. Estava a uns a nós. A uns a quê? A uns a quê? E a net, mano, primeiro que arrancasse. Pode falar isso aqui. Está a criticar uma operadora. Eu sei, é minha, inclusive. Por isso é que posso, é minha. Não digas isso, João Paulo. É ruim. Eles sabem perfeitamente onde é que tu moras. A tua tamanha. Pode falar que é ruim? É péssima. É horrível, mano. Acho que as iam fazer a terceira guerra civil. Mas parece. Por acaso, saltamos agora em frente. Já puxaste aí pelo... Em Portugal, disseste feminicídio? Feminicídio é um crime. Em Portugal temos... Mas falamos de feminicídio em termos académicos. Não... Não, mas é diferente. Não é a mesma coisa. O feminicídio, que vocês falam aqui em termos académicos, não é o mesmo feminicídio de lá. Então. Porque lá também tem feminicídio. Seria o homicídio quando um homem é morto. O feminicídio seria uma mulher morta. Mas um feminicídio não é isso. O feminicídio é uma mulher morta por alguém que fazia parte das relações pessoais dela. É um feminicídio em termos académicos, sim. Essa distinção de género nunca ouvi. Aqui vocês não têm? Eu nunca ouvi. Ah, não. Lá tem? Não, lá existe. A língua existe. Entende? Eu, por acaso, já... Eu sei que é no Twitter e é muito... Ok. Estava com muitos likes e tudo. Que era quando há um crime por uma pessoa ser mulher. Somente por cima. É... Tá, também. Somente pelo fato de ela ser mulher é que ela morreu. Como crime de ódio, estás a ver? Quase. Como crime de ódio. Só por tu seres... É, mas não é exatamente isso. Eu sei. Não, eu às vezes não. Mas foi... O feminicídio? O feminicídio. Feminicídio. Feminicídio, sim. Ok, olha. Nunca... Nunca ouvi falar disso. Não. Pois eu, por acaso, agora... Não, mas assim, a ideia acadêmica do feminicídio a nível mundial, tá? É exatamente essa. Porque existem dois tipos de feminicídio. O feminicídio da mulher que morre só porque ela é mulher. E só que aí, pra chegar nessa conclusão, a gente tem que entender todo o contexto. E pra explicar, é muito difícil as pessoas entenderem que uma pessoa pode ter morrido só porque era mulher. Num contexto, por exemplo, de ciúme ou uma coisa assim. E tem o feminicídio familiar, que é a mulher que morre... É morta por alguém das suas relações pessoais. Esse é que é criminalizado no Brasil. De forma diferente do homicídio. Eu até acho que vi isso porque foi no Irão, aconteceu há um ano atrás, uma notícia que uma mulher foi morta porque... adultério, acho eu. Sim. E foi morta por causa disso. E acho que vi essa palavra a descrever a notícia. É. Porque se fosse um homem não era morto. Porque se a mulher é naquele lugar específico. Exato. É isso que a gente tem lá. E acontece muito, né? Nós temos um feminicídio contando esse contexto. Não todas as mulheres que morrem assassinadas, tá? Nesse contexto, no Brasil, nós temos uma mulher morta a cada duas horas. Porque, enfim, por adultério, ou por qualquer coisa assim. Doze mulheres por dia. Pelo companheiro, ou ex-companheiro, ou namorado, enfim. Estudia há doze mulheres por dia. Mas essa é a definição que nós temos cá de feminicídio. Mas só ultrapassando. Morrem doze mulheres por dia? Sim. Vítimas às mãos de um companheiro, ex-companheiro. É, exatamente. Às mãos de alguém que elas amavam, né? Ou achavam que amavam, enfim. Certo. Existe uma lista da ONU dos 200 piores países do mundo para uma mulher viver contando com os números de violência, né? E o Brasil ocupa o quinto lugar. Então a gente está na frente, lá, né? Estamos na frente dos países do Oriente Médio, de todos esses. Mas será que esses países também dão os dados? Sim, a coleta de dados é mais complicada. É complicada. Talvez nesses países a coleta seja complicada. Mas, por exemplo, na América Latina não é complicada. Pois é, mas é isso que eu estava... E o Brasil é o primeiro lá. Disparado. Então é realmente ruim a situação, sabe? Não tem como comparar. E a que é que tu associas isso? Eu acho que é uma estrutura cultural de objetificação da mulher. Que é uma origem histórica, né? Desde sempre foi assim. E continua. E a gente tem muita dificuldade de desenvolver um pensamento sobre isso. Porque o país é muito novo. Porque a gente está começando a querer... Na verdade, lá pelos anos 70 que o Brasil começou a desenvolver teorias que são nossas, que são latino-americanas, que não são importadas. Então nós não temos uma história ainda muito longa e profunda de, por exemplo, de estudos sobre isso, de entender essas questões e por que a colonização da mulher foi pior do que a colonização do homem, né? Que existe colonialização de gênero, como a gente fala lá. Isso tudo é novo. Tão novo que quando eu fiz, por exemplo, o meu mestrado, eu trabalhei com isso. Eu quis fazer um trabalho de mestrado onde eu só utilizasse autoras latino-americanas. Porque, afinal de contas, eu estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres que vivem lá. Usando esses termos de colonialismo de gênero e tal, essas coisas. E colonialidade de gênero, isso. E foi muito difícil de ser aceito o trabalho, mesmo lá. Porque não tinha nenhum autor de fora. Nenhum referência, né? É, entendeu? Além de só haver mulheres, não havia autoras, por exemplo, norte-americanas, ou feminismo aqui, e não muito, mas mais as norte-americanas. Então é tão difícil de a gente olhar para a nossa realidade lá. E o Brasil tem muita produção científica. Começar a enxergar, sabe? Por que as coisas acontecem lá? Como é que a estrutura funciona lá? Por que lá é diferente dos outros lugares? Dentro da academia é difícil? Fora, então... Mas tu disseste que o Brasil era um país novo, é verdade. Sim. Mas também não poderá ser mais fácil também agora mudar do que se há Portugal, que é um país que tem mais anos. Em que as coisas estão muito mais enraizadas. Eu acho que sim. Eu acho que é mais fácil controlar Portugal que o Brasil. Nós somos dez pessoas no Brasil. A gente vê muito mais movimentos, por exemplo, sabe? Eu acho que as pessoas lá, elas se... Se posicionam muito mais, por exemplo, contra essas coisas. Pouquíssimo tempo faz, porque eu estou aqui também não tenho como falar muito, né? Mas a experiência, por exemplo, onde eu trabalho, com as mulheres que eu já atendi, é que aqui existe isso tanto quanto lá. Só que aqui as pessoas ainda veem isso como uma coisa mais natural. Sabe? Não se colocam tão contrários já. Não se posicionam tanto como lá. Talvez porque lá se é um país mais novo. Mas, sim, se calhar também o grau de violência é maior. Não sei. Eu também não sei. Ainda comecei a estudar os dados daqui agora. Em termos de violência geral... Ah, muito maior, claro. Um país muito mais violento do que Portugal. Mas aquilo que dizias é verdade em Portugal. E não sei, teoricamente, não sei do que é no Brasil. Mas aqui em Portugal, em algumas gerações, aparentemente, isso vai mudando. Mas acho que é muito mais lento pela estagnação do que o Castro falava. Nota-se uma aceitação maior. Mas nem é só da violência doméstica. É na violência e na intimidade, no geral, não é? Que é onde radicam estas questões todas. Eu acho sim. A noção de poder sobre o outro. Eu acredito que sim. Inclusive com crianças. Exatamente. Eu acho exatamente isso. A percepção que eu tive há pouquíssimo tempo foi essa. E da dificuldade que a gente tem aqui, por exemplo, de buscar solução para isso. Quando acontece um caso de violência contra uma criança na escola. Sabe, é um sentimento que a gente tem lá no Brasil, assim, uma certeza. Isso não poderia ter acontecido. Porque uma violência contra a criança não é permitida. Então, em qualquer lugar que eu for procurar ajuda, as pessoas vão me ajudar. E vão entender que isso é um absurdo, sabe? E aqui me parece que as pessoas ainda não chegaram nesse ponto. Parece que pode ser relativizado certas coisas, sabe? Há um provérbio que é... Fizeste porcaria, levas na boca. É um provérbio. Não, mas é... Não, não é um provérbio. Mas... Sim. Os meus avós e isso, os meus pais foram educados nessa base. E também ainda me passaram para mim que os meus pais já têm uma certidade. Que é... Tu fazes porcaria e levas. E levas. E levas em casa, levas na escola, levas em todo lado. Pronto, eu sei que é errado, mas foi uma coisa que passaram para os meus pais. Não, mas exatamente. Nem é um juízo de valor, é errado ou certo. Sim, eu posso achar, tendo em conta a minha posição hoje, que aquela educação que daram aos meus pais foi uma educação errada. Exato. Muito agressiva até. Mas também compreendo que eram outros tempos. Exatamente. Eu percebo essa coisa dos outros tempos. Pessoas não poderiam ter o alcance que tu tens hoje naquela época. E eram pessoas pobres, era muita gente. Não tem como, é. Mas eu acho que lá está. Muita gente também veio assim. Então levar, sei lá, e levar porrada. E até o próprio homem bater na mulher, estás a ver? Que era uma coisa que era super normal. Que é isso que ele falou, eu acho, né? Sim, sim, sim. É originado disso, dessas relações de poder, assim. O pai pode bater no filho, e o homem pode bater na mulher. E o mais velho bate no mais novo. E o mais velho bate no mais novo. E a professora pode colocar a criança de castigo sofrendo, sei lá, fazendo qualquer coisa, sabe? São relações de poder que me parece que aqui ainda é uma coisa mais enraizada do que lá. Não sei, né? Sim. Uma percepção só. Sim, pode não ser, mas é engraçado também se pensarmos isso no ponto de vista do que vem a seguir, do que vem a Jusante, que é a facilidade com que se cria legislação nova e específica. Por exemplo, no Brasil, vocês têm a Lei Maria da Penha, não é? Que é explicar como é que é a história da Maria da Penha, se calhar é interessante falarmos aqui sobre isso. Porque parte exatamente dessa... Aliás, deram um nome à lei. Sim, sim, sim. Os sistemas americanos têm essas polaridades. É, o que aconteceu lá... Na verdade, nós temos poucas leis lá com nomes de pessoas, né? Isso é uma coisa de um tempo atrás. Acho que a partir da Lei Maria da Penha, depois houve outras. Todas dentro dessa mesma área, né? Que é a violência contra pessoas vulneráveis. Então, contra criança tem a Lei Menino Bernardo, a Lei Carolina Dickmann. Mas, assim, todas dentro mais ou menos dessa mesma área. A história da Lei Maria da Penha é uma mulher, Maria da Penha, chama... é o nome dela. Ela, quando estava na faculdade, conheceu uma pessoa, se apaixonou e teve um relacionamento e casou. E esse homem não era brasileiro e ele buscava a nacionalidade para regularizar os documentos e tudo, porque ele gostaria de dar aula e tal. Então, casou com ela por isso. E aí, durante o casamento... Logo após o casamento, iniciou a história que ela conta. Depois ela escreveu um livro e tudo, né? É que foi logo após o casamento que iniciaram as situações de agressão, de violência e tudo, de todas as formas. Psicológica, física, sexual, enfim. E aí, ao longo... Depois ela teve filhos. Em um certo momento, aconteceu um roubo na casa dela, que aparentemente era um roubo, e ela sofreu uma tentativa de homicídio. Não morreu porque alguém salvou, um vizinho escutou, alguma coisa assim, né? Mas ela levou tiros e ficou paraplégica, eu acho. É, não foi tetraplégica, mas enfim, né? Ficou numa cadeira de rodas. Ficou na UTI muito tempo, internada e tudo mais. Quando ela saiu, ela voltou pra casa com ele. E aí, ela precisava de cuidados, obviamente, né? E aí, ele tentou novamente matá-la na banheira. Aí foi ela que tentou matá-la? Então, aí ela descobriu... Pois é, isso aí. Então, quando isso aconteceu, porque aí foi nítido, todo mundo ficou sabendo que tinha sido ele, né? Que foram investigar o primeiro assalto esse e descobriu-se que ele havia tentado matá-la na primeira vez também. Então, foram duas tentativas. Foi ela que ensinou o assalto. Sim, ensinou pra matar. Assinou porque ele queria matá-la. Não conseguiu na primeira vez, aí tentou de novo. Então, o que aconteceu depois disso? O julgamento levou muitos anos, muitos, muitos, muitos. A pena foi muito pequena. Porque ela não morreu, afinal de contas, né? Foram tentativas. Foi uma sorte. É. E aí, ela, com o apoio de diversos órgãos lá do Brasil, Defensoria Pública, ONGs e tudo mais, entraram com um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil sofreu uma condenação. Uma condenação pra que olhasse pra esses casos, que aconteciam muito, com muita frequência no Brasil, e não tinha... Ninguém fazia nada, entende? E foi daí que surgiu. A Lei Maria da Penha foi um dos mecanismos criados depois dessa condenação. Inclusive, agora o Brasil sofreu outra, uma semana atrás. Pelo mesmo motivo. Então, é uma lei específica que obrigou o Brasil a reconhecer que esse tipo de violência doméstica, especialmente contra a mulher, existe. E criar medidas que fossem proteger, evitar e punir quando acontece, entendeu? Essa é a história da Lei Maria da Penha. Mas, por acaso, agora vocês têm um presidente que roça muito isso. É. Não estou a dizer que... Ou seja, não estou a dizer que ele... Mas aquilo que me parece ser é que é um bruto, não é? Ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa doente, completamente. Não tem o que falar sobre isso. Louco. Completamente louco. Aqui ele não pode me processar, eu posso falar... Mas... Mas... Eu tinha uma piada. Neste podcast apareceu tipo... Eu vou usar maldade em Instagram. Digamos que recebeu o Bolsonaro no próximo... Me droga-se para o Bolsonaro em três episódios. Não, pá, mas é complicado. Mas é complicado. Mas tu não achas também... Ou seja, os presidentes e as pessoas estão no poder... É o espelho do país que quer... Claro que sim. É óbvio que eu acho. O meu estado, por exemplo, foi um dos estados onde ele teve mais votos. Porque é um dos estados mais racistas, mais machistas, mais homofóbicos. O Rio Grande do Sul. É. Normalmente são os estados mais pequenos, não é? Não, não é por isso, não. Não sei se é porque... Porque não é um dos menores. O Rio Grande do Sul. E também não estou falando que é o único, entende? Mas eu acredito sim. Acho que... Obviamente se ele foi eleito é porque é o espelho da sociedade, né? E não só lá, né? Eu acho que foi uma onda isso. A gente teve nos Estados Unidos, teve na América do Sul, teve aqui. Então... Oi? Foi no Unido. Exatamente, é. Então foi uma questão mundial, assim. O que acontece é o quê? Ele chegou lá, aí ele fala tudo isso que ele fala, e as pessoas se sentem legitimadas e perderam a vergonha de também ir lá e falar, ah, se o presidente está falando, eu também posso falar. É isso, eu acho que é isso. O que eu penso, entendeu? E aí começou a aparecer tudo isso, que a gente não sabia, mas é óbvio que a sociedade é parecida, porque senão ele não tinha sido eleito, né? Mas eu acho que é isso. Não concordo, acho que é... Quando tens assim uma pessoa, até a voz está quase que legitimada. E há aquela pessoa que está em casa a escrever no PC, estás a ver, e pode ir para a rua e dizer isso. E eu acho que, e muitas vezes dizem, ah, isso até é bom, porque faz que as pessoas mostrem a verdade. É bom porque a gente consegue ver as pessoas como elas são. Mas não é só, não é? Não, não, não. Ok, então concordo muito estresse, porque não é. Porque isso o que faz é criar pensamento, é tocar determinadas emoções, é populismo, ou seja, é demagógico, é tocar determinadas emoções e efetivamente moldar os comportamentos das pessoas. Embora, obviamente, que se veja, mas é extremar posições. Nós tivemos um problema muito sério lá no Brasil há pouco tempo com uma pessoa, um apresentador de um podcast, que justamente foi por um comentário assim, que ele acabou meio que sendo cancelado, sabe? Porque por isso, um podcast grande que tem lá. Porque na opinião dele, estava tudo bem as pessoas, por exemplo, se eu sou racista, então eu posso fazer um comentário. É melhor para a sociedade que eu fale do que se eu não falar. Porque se eu falar, pelo menos as pessoas vão saber que eu sou. Entende? Essa coisa meio deturpada. E ele tinha essa posição e foi cancelado por exprimir isso? Ele, de certa forma, sim. Porque ele tentou dizer que criminalizar isso seria pior. Entende? Se eu criminalizar, se tu fazes um comentário racista para uma pessoa negra, e eu, porque no Brasil existe a criminalização do racismo. Racismo é crime. Claro, claro. Sim, cá também. Ah, bom. Então tá. E isso seria ruim. Porque isso faria com que as pessoas que são racistas não se manifestem e a gente encontre elas entre as outras. Entendeu? Não detectas o crime. Mas eu tinha percebido outra coisa. Eu tinha percebido que, claro, tem que ser crime, mas eu tinha percebido que uma pessoa, se tiver um... Se for machista, se for xenófro, se for racista, e que quiser verbalizar, está no direito de verbalizar, que é melhor as pessoas saberem, olha, diz-me com quem andas, eu digo quem és. Estás a ver essa expressão? Entendi. É. Mas eu acho que... Depois está mais aquela coisa da liber... Lá está aquela coisa muito fina da liberdade de expressão. Por exemplo, o que fizeram com o Trump, com o Twitter. Não. É contra a liberdade de expressão? Sim, mas eu nem guia a questão do Trump. Porque isso já tem repercussões muito diferentes e... Mas, se calhar, aquele rapaz do podcast também fala para milhões de pessoas, não é? Sim, mas não... Eu sei que é diferente do que o Trump está. Exatamente. Eu sei disso. Mas... Mas... O problema de... Lá está, de cortar a liberdade de expressão, de impor limites, é quem é que define o limite? Quem é que define as barreiras do aceitável? E onde é que isso poderá parar? Por isso é que eu não estou no... Eu gostava... Ele foi... Ele perdeu a audiência que tinha? Ou houve um movimento para que ele deixasse de existir? Houve um movimento para que ele, inclusive, perdeu campanhas publicitárias, empresas que patrocinavam o podcast e deixaram de patrocinar. Mas eu não percebi, ele foi racista ou só teve... Ele disse que as pessoas podiam ser racistas sem serem... Basicamente isso. Ou exprimir-se de maneira racista sem serem criminalizadas. Exatamente, é. Mas, assim, eu percebo, em parte, o que ele está a tentar dizer com aquilo. Eu também percebo o que eu estou a dizer. Eu não concordo, mas percebo em parte. Ou seja, percebo o que é que ele está a dizer. Se a minha tia for racista, eu quero que a minha tia... Perceber que a minha tia é racista, quer por eu não mudar com a minha tia. Eu entendi. E eu percebi o que ele falou e eu não concordo. Mas ok, sabe? Eu também não concordo com o cancelamento. É que ele não deveria mais estar ali porque ele falou isso. Mas também entendo que, poxa, em 2021, a pessoa que está trabalhando com vocês aqui, tá? Com o produto de mídia. Vocês sabem como as coisas funcionam. Vocês estão vendo como as coisas acontecem. Aí vocês dependem de patrocínio. Porque é o caso deles, né? Esse era o trabalho deles. É óbvio que uma empresa grande, que tem a sua marca, que tem o seu nome, não vai querer ter um nome vinculado a uma pessoa que fez um comentário assim. Eu sabendo disso, e esse eu vivo disso, eu não vou falar. Se houver uma parte vocal do público que se expresse dessa maneira. Exato, mas então... Mas calhar vai haver outras marcas que se querem associar. É, pode ser que sim. Claro, sempre tem, né? Isso existe. Ou se for alto o suficiente. Mas é que o movimento contra, sabe? O movimento contra qualquer tipo de discriminação hoje, lá, é muito grande. Então acho que foi um comentário infeliz dele. É burro. Porque na verdade ele poderia não ter falado, só pensado. E estaria trabalhando e estaria tudo bem, sabe? Não conhecendo o contexto, eu acho que uma pessoa por expressar o seu pensamento dessa maneira indireta, lá está. Não é diretamente ofensiva a ninguém. Está a defender a liberdade de expressão de outrem. Não estás a dizer que ele alguma vez teve esse tipo de... É, pronto. Eu acho... Eu percebo, é assim, se há uma massa vocal e as marcas vejam a sua popularidade a ser afetada ou a perspectiva dela a ser afetada e se quiserem desvincular, tudo bem. Agora não acho que isso seja assim a prática mais saudável que há. Não, eu também não acho. Mas a economia não é a prática mais saudável que há e funciona assim, né? A gente não tem como querer nadar contra a correnteza, principalmente se trabalha com isso. Também não concordo com o que aconteceu. Mas enfim, o Brasil é um país de maioria negra, né? Então falar isso lá é complicado. Sim, mas se calhar até disse na cabeça dele, porque eu estou a meter-me nos pés daquele bacana, na cabecinha dele, ele se calhar até estava a ser um gajo mamporreiro. Ou seja, estava a tentar... Eu acho que sim. Não estava a atacar, estava tipo até a proteger. Vamos... Podia estar. Não sei quem é pessoa, nem vi. Talvez uma solução, né? Veja, é uma aviagem, estou aqui a tentar. Não, o meu filho assiste muito esse podcast e eu assisti com ele várias vezes e ele gosta, né? Qual é que é o podcast? Para nós sabermos. Eu não me lembro, não. Ah! Não, e o teu filho gosta? É, depois não mando. Enfim, eu me lembro, mas eu não vou também fazer isso, né? Por quê? Podemos de um pi. Eu gostei. Foramos. Ah, então tá, é flow. Ah, é flow! Então, é um... É muito conhecido. É conhecido, é. Eu estou com a curta, as chanas deles. Pois eu também, gosto muito, só que... Qual deles é que foi? Ah, o cabelinho, tem um cabelinho, não lembro o nome dele agora. Eu também não faço mais coisas assim. É esse. Aí, o segundo meu filho, ele não é, ele é um... Ele realmente é, vocês assistem, vocês sabem. Ele pensa sobre as coisas, ele comenta qualquer assunto, ele pergunta muito para todo mundo, muito mais que o outro. Sim, sim, sim. Ele participa muito mais que o outro. Só que ele é limitado, entende? Então, ele... Eu não acho que seja limitado. Eu acho que... Eu acho que, assim, estrategicamente ele foi, sabe? Naquela saída... Eu tenho que estar a ver o contexto para saber se foi ou não. O negócio deles cresceu demais e ele perdeu essa noção, sabe? De que aquilo ali virou uma empresa, praticamente. Se calhar. No ponto de vista estratégico, a nível financeiro, pode ter sido louco. E aí, sabe... Mas do ponto de vista da comunicação... Porque o público dele... O que acontece? O flow é um podcast, basicamente, de esquerda. Sim, sim. E por mais que eles levem pessoas lá para discutir qualquer assunto, mas eles têm um ponto de vista, um viés, assim, né? É político. Então, o público deles era exatamente esse que ele foi lá e falou isso, entendeu? E aí, as marcas que patrocinavam eram essas que são para esse público. Então, foi uma coisa errada. Mas eu acho que isso é... Eu, tendo em conta... Eu não vi o contexto, ou seja... Mas tendo em conta o podcast que é... Porque eu já vi algo, mas elas estão nos episódios... Eu acho que é mesmo... Isso aí é um ataque à liberdade de expressão. Eu também acho que é. Mas aí é o que ele disse. Mas também acho. Mas não sou eu que vou decidir o limite, entende? É liberdade não. Ele tem liberdade para falar. Ele só não vai ser mais pago para fazer isso. Entendeu? Pois, mas... Hoje em dia... E tem a ver com o que tu falavas da economia não ser justa. Neste... Neste capitalismo contemporâneo... A tua liberdade está... Que sempre esteve. Não é só neste sistema. Sempre esteve em todos os sistemas ligados à tua capacidade de aquisição. Ao dinheiro que tens. Portanto, é efetivamente... Em termos legais? Não. Não. Em termos... Não, mas eu te entendi. Mas sociais, sim. Se uma pessoa deixa de poder... Deixa de poder ter o trabalho que tem... Deixa de poder ganhar dinheiro. É, isso se aplica a qualquer pessoa, não é? Ele que está ali, por exemplo, se ele decidir agora levantar e ir embora... Eu vou só dizer isto em relação à liberdade de expressão. Se as pessoas... Se muitos... E se muitas pessoas de esquerda, eu incluído, tivéssemos lido muitas notícias... Ou seja, léssemos a revista do Charlie Hebdo... Se calhar muita gente, antes de eles levarem um tiro na cabeça, diziam... Eles queres merecer um tiro na cabeça. Estás a ver? Sim, sim. Por isso. Pá, e depois levaram um tiro na cabeça e já é... Já se deixaram ali a liberdade de expressão. Pá, eu acho que lá está. Estamos a atacar a liberdade de expressão e depois é atacada por outras pessoas que nós não concordámos e já íamos... Ai, mas isso sempre foi assim, né? Pá, eu fico sem pronto. Como é que ficámos no meio-dia? Fico perdido? Fico perdido. Tipo, um calmo. Estás a ver na meia da estrada, olhar para todo lado. Eu acho que a tolerância, ela tem um limite, eu gosto de dizer isso, o limite da... O que não dá para a gente tolerar é a intolerância, entendeu? A única coisa intolerável é a intolerância. Então, se eu tenho um país, por exemplo, como o Brasil, que morrem mais pessoas negras do que em qualquer lugar do mundo, não dá para tolerar que as pessoas sejam racistas e que tenham de tudo bem, entendeu? Não dá. Sim, não dá, não dá. Então, ele só não pensou antes de falar. Eu acho que foi só isso. Sim, claro, mas eu acho que comentários de ódio, comentários racistas, não são tolerantes, estás a ver? Exatamente. Ou então a tolerância é, tipo, num discurso e tentar desconstruir a pessoa, ou tentar ver o outro lado. Eu acho que aquele comentário, tendo em conta o que me disseste. Qual é a consequência de um comentário racista aqui e qual é a consequência de um comentário racista lá? Afecta mais as vidas das pessoas. Se existe, sabe, um país com uma desigualdade social muito maior, onde as pessoas, onde não tem praticamente negro em nenhum posto de poder, a gente nunca teve um presidente negro, a gente não tem, sabe? E a maioria das pessoas é negra, onde a maioria das pessoas negras ainda são muito pobres e agora, especialmente, estão morrendo de fome de novo, como já acontecia antigamente. Então... Há muita tensão social. É, eu acho que, na minha opinião, foi um comentário burro, mas tá, enfim, não sou. E sobre a tolerância, ou não tolerar o intolerante, voltando àquele tópico que é mais querido, que são as questões de género e a violência de género. Achas que deverá haver uma diferença entre aquilo que é tolerável a nível legal, jurídico, e aquilo que é tolerável a nível social, ou que devemos tentar igualar esses dois pausos? Não, não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu não acho que o direito vai resolver tudo. Acho que esse é um dos problemas, inclusive, do Brasil, que tudo a gente cria lei, tudo a gente... Uma lei nova e um crime novo e não resolve absolutamente nada. E não muda nada. Inclusive, com todas essas leis que a gente já falou aqui, específicas de violência contra a mulher, diminuir os números de casos... Não. Porque vira uma cortina de fumaça. Então, se eu tenho um problema, eu crio uma lei e o problema tá resolvido. É o que os governos fazem lá. E aí não se resolve nada. E fica se criando campanha eleitoral, criando lei, sabe? É assim. Então, eu não concordo. Eu acho que a legislação existe e, por algum tempo, talvez, ela precise ser necessária. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, punitivista, tá? Não sou. Acho que não adianta certas coisas. A gente vai punir, não vai resolver nada. Mas acho que, durante algum tempo, às vezes, como uma medida pedagógica, é necessário. Então, a lei maioria da pena é necessária, porque as pessoas precisam entender, já que não tem outra forma de evitar que isso aconteça. Então, por medo, talvez, se deixe de praticar esse tipo de crime. Mas, eu acho que, com o tempo, a tendência e o ideal é que isso vá se reduzindo, né? Como existe em outros países que têm um arcabouço legislativo muito menor, porque não precisa. Mas tem uma cultura diferente. Exato. Tem uma cultura diferente. Normalmente, a sociedade já é educada de uma forma diferente e aí não tem porquê. Ok. Eu tenho lei para absolutamente tudo. Então, como é que tu achas que se pode impactar a cultura de outra maneira? Sim. Falávamos agora, por exemplo, do podcast, não é? Vou começar a fazer campanha política aqui. Eu acho que existe uma coisa que a gente chama lá de agenda feminista. Por mais que essa palavra seja horrível e que a gente tenha dificuldade de falar ela fora do contexto acadêmico, porque a gente fala feminismo, as pessoas já imaginam um monte de coisa que não é. Mas existe uma coisa que a gente chama de agenda feminista, que seria o quê? Como transformar isso? Como fazer as pessoas entenderem que isso acontece e evitar que isso aconteça sem necessidade de estar criando lei? Entendeu? O que teria que ser feito? Seria que lá agora, por exemplo, na escola da minha filha, todas as crianças têm nove anos e que existe essa coisa ainda do menino bater na menina, empurrar. Conheceu com ela esses dias. Mas isso que... Passa-se na boa na escola? Não, então, espera. Deixa eu... E aí a gente chega lá para dizer, olha, está errado. Porque a minha filha chegou em casa reclamando que o menininho bateu nela. E aí alguém na escola faz um comentário, ah, mas isso é porque... Ah, eu acho que é porque ele está apaixonado por ela. Exato. Quando eu tenho isso na escola primária, não vai adiantar eu criar uma lei para dizer que um homem de 25 anos não pode bater numa mulher de 22, senão ele vai ser preso, entendeu? Porque ele já fazia isso desde pequeno e é a forma que ele tem de... Porque até os meninos... Esses dias tinha um menino lá que começou a tratar ela mal e tudo. E ela, mãe, ele era meu amigo e aí agora ele não é mais. E aí eu fiquei... Eu quase disse isso. Quase disse. Porque na minha cabeça ainda funciona assim. Ah, minha filha, esse guri... Esse guri é uma palavra de lá. Eu quase disse, é porque ele deve estar gostando de ti. Aí ele fazia isso. Isso é uma forma também de a proteger. Naquele momento em específico. Dizeres isso. Ela sentir-se melhor, um bocadinho melhor. Mas aí se eu disser, ela vai ser acreditando nisso. Está a ser errada, eu sei, eu sei. E vai perpetuar o ciclo. Mas eu estou a falar, eras tu naquele momento como manha. Eu quase falei, eu queria falar. E como manha as pessoas têm aquela coisa... Eu preferia ter dito isso, talvez. Mas aí... Não fizeste bem não dizer. Se eu dissesse... Até aí é contra o que tu acreditas. Isso é o grande nógordio dos problemas sociais e da maneira como se perpetuam. É que tu, para proteger a vítima, tens que te justificar da maneira que o sistema oprime. É exatamente isso. Tu, individualmente, tens que dizer, não, é normal. Isso até é bom, é porreiro. E é o que acontece com vários tipos de outras pessoas. Sim, mas eu só disse que é interessante, porque... Claro que é. A consciência... Não, exatamente. A tua consciência funciona, mas naquele momento em específico... Se calhar estavas tipo... O meu impulso foi fazer isso. Para que ela se sentisse melhor. Melhor, né? Mas eu lembro até do momento que ela falou. Porque daí eu parei e fiquei pensando assim. Eu falei, não, não, minha filha. Ele fez isso porque ele não gosta. Porque ele está fazendo errado. Ou por qualquer outro motivo. Mas eu não falei nem nada sobre isso. Que isso é uma maneira de demonstrar afeto. Que isso poderia ser uma forma de demonstrar afeto. Não. Não falei. Mas na escola eles ainda acreditam que seja. Então... Pois é. É isso que eu te digo. Então, acho que a única maneira de um dia a gente chegar... Talvez não precisar mais de leis que tratem disso. Seria se a gente tratasse desses assuntos com as pessoas quando elas estão em formação ainda. Ou meter também as crianças, sobretudo as mulheres. Só que não é interessante. Por exemplo, no Brasil agora nós tínhamos um projeto de levar... Aulas sobre gênero para a escola. E aí esse governo proibiu. Cá também há uma disciplina cidadania e igualdade. Que não tem tida polémica com o que fazem. Já chumbaram aqueles dois putos... Sim, houve um rapaz que chumbou dois anos seguidos com o pai e se recusou a deixar... Não o deixou ir às aulas. Mas não... Nossa senhora. Sim, mas não é o... Onde é que andam as assistências sociais nessas caras? Onde é que eles andam? Não, ele aí está em tribunal. Ele está a ser professora. Mas não achas que... Isto é uma teoria um bocado estúpida que eu vou dizer. Eu sei disso. Mas vou dizer na mesma. Que é... Eu tenho uma ideia na minha cabeça que é... Se eu tiver uma filha, na eventualidade de ter uma filha... A primeira coisa... Das primeiras coisas que eu faria quando ela aprendesse a andar... Era meter a miúda num desporto de combate. Estou a falar a sério? Não, eu não acho errado. A minha filha fez. Pois. Era mesmo. Metê-la. Porque só mesmo para dar segurança... Não dá. Não dá? Não. Claro que não. Então lá está o meu sonho. Não, não daria segurança nenhuma porque... A pessoa... O lugar mais perigoso para a mulher hoje é dentro de casa. Com o marido. Que adiantaria? Porque o que a torna vulnerável a isso é justamente o fato de ela ter um sentimento com aquela pessoa. Então ela nem identifica que o que ela está vivendo é violência até que se torne uma coisa tão grandiosa que aí... Bom, ela não consegue mais reagir de jeito nenhum. Entendeu? Então isso... Por exemplo, a minha filha fez aulas. Então espero que ela faça depois. Defesa pessoal, essas coisas. Isso vai ajudar. Se ela estiver andando na rua, tiver alguém a tentar atacá-la numa pessoa estranha. Poderá ajudar ou não? Porque essa pessoa pode estar armada e vai ser pior ainda. Sim, claro. Agora, para a maior parte das violências que as mulheres sofrem, não adianta nada. É a mesma coisa que a gente sabe que tem que armar as pessoas para diminuir o número de violência. Urbana. Sim, sim, sim. E o... E o ciúme? É uma... Então estamos aqui a falar muito de uma violência que eu estou a assumir, pelo menos, que estamos a falar de um plano físico, não é? Sim. Que muitas vezes é motivada pelo ciúme. Porque eu estou a pensar nisto tudo daquilo que falávamos de não ser maneira de demonstrar afeto. E o ciúme ainda é muito encarado como uma maneira de demonstrar afeto. Vamos dizer que em Portugal é aquele sentimento de possessividade. Tem ciúmes e não gostas dela. Pronto. Dizes tu? Não, é uma das coisas que já me disseram isso várias vezes. Tipo, sentir ciúme faz parte. É gostar. Ah, pois, sim. Ah, e não tem ciúmes. Não tem ciúmes é porque não gosta, é isso? Sim, foi isso. Sim, desculpa, tomou que percebi mal. Não ouviu não no início. A sério, juro que não ouviu não. Juro que tomou. Juro que tomou. Juro. Exatamente, não tem ciúmes é porque não gosta. Não há aquele sentimento de possessividade. Isso é uma maneira de demonstrar amor na regra que nós criamos. Que é uma... E que conduz a vários tipos de violência. Inicialmente de índolo psicológico. Na qual tanto homens como mulheres são hábeis. Sim. Mas o... Eu vejo que a iminência de uma violência física é algo muito mais assustador. Por assim, torna a psicológica ainda mais efetiva. Isto porquê? Porque quando uma pessoa exerce violência psicológica, pode exercer-la de várias maneiras, mas a generalidade das pessoas é quando perde a compostura e se inerva e tudo mais. E quando uma pessoa que a partida se superioriza a nós fisicamente se inerva, existe um receio inato. Nós já falámos sobre isso aqui algumas vezes de género. Ah, eu metia-me com o gajo. Quer dizer, se ele tivesse dois metros e meio... Ah, sim. Não. Mas posso só dizer-te uma coisa? E se calhar podes me concordar comigo que é... A violência física é psicológica ao mesmo tempo. Ou seja, a violência psicológica é só psicológica. A violência física tem tanto de físico como de psicológico. Já estás a tremer porque já estás para as levadas. Ou seja, é uma coisa que não está condicionada fisicamente, mas a tua cabeça já está tipo... Estás a ver? E não fizeste X. Ou seja, eu acho que o físico, quando alguém te bate, te pubou ali na escola. Estás a ver? Chegais para a escola e tu nem dormias no meio. Estás a pensar aí, no dia a seguir bota aquele gajo. Estás a ver? Ou seja, já é muito psicológico também. Eu acho... Depois eu volto para falar sobre ciúme. Só um comentário agora sobre a violência psicológica, tá? A violência psicológica costuma ser muito pior, muito mais grave, muito mais danosa para qualquer pessoa do que a violência física. Muito pior. E os danos são, às vezes, para o resto da vida e não tem como mais a pessoa se recuperar. Então, um dos problemas é que a gente não sabe o que é a violência psicológica. Desculpa, Samir. Eu estou a rir-me porque estás a dizer exatamente aquilo que o Castro disse, pai, há 20 episódios atrás. Ah, é? Então pronto. Juro. Eu depois ponho o... Mas continua, continua. Depois monta, então, as duas... É uma violência psicológica. Só que é outro tipo de violência. Sim, há muita violência psicológica. Ok, eu vou dar um estalo na cara. E escondida. Eu estou a fazer mal. Tipo, eu sou contra qualquer tipo de violência. Claro. Mas, entre me darem um estalo a mim, ou andarem tipo 3 meses a fazerem pressão psicológica, venham ao estalo. Venham ao estalo. Tenho uma pessoa muito próxima de mim, que teve os últimos 5 anos de vida. A ex-mulher dele. A forma como consegue, com artimanhas e com... As ex-mulheres não é mais chato isso. É por isso que eu acho que o casamento só deve ser um. Mas não é isso. Eu acho... A violência verbal... Eu acho que as pessoas não dão o devido valor à... Não, a violência psicológica é muito complicada. Eu acho que as pessoas não dão o valor a isso. E chega a ser pior do que a física. O bullying nas escolas. Ainda há pouco tempo. Ainda há bocado você falou disso. O bullying. O bullying nas escolas é terrível. Um estalo na cara. Um estalo na cara. E é errado. A violência que uma palavra, duas, três, podem dizer... É a explosão social. A nível temporal, todos os dias. 5 dias por semana. Porra, meu. Marca muito mais. E numa relação são 7 dias por semana. É aquilo. Tu não consegues fugir. Não, eu também, desculpa. Eu também... Não, vamos... Ai, tem tanta piada. O que eu só queria dizer? Deixa-me só deixar isto claro. O que eu queria dizer é... Eu acho que a violência... Como falei... Sim. Mas eu acho que quando se fala em violência física... Tipo, esquece-se que no físico também existe muito psicológico. É isso que eu estava só a dizer. Porque as pessoas às vezes... Ela ou ele bate-me. Mas isso aí também tem muito psicológico por trás. O teu argumento da vez em que conversámos sobre isso e que parecia que era o que a Samira ia levantar é de que tu tens ali uma marca de agressão. A agressão física é uma agressão. Tu sabes. Sentiste. Ficas eventualmente com marcas depois disso. A psicológica tu às vezes não sabes. Não te apercebes. E só ficas envolvido. É tipo um câncer, mano. Pronto. Mas achei tanta piada. Mas eu não estava a dizer que eu só estava a dar tipo... Eu não sei qual foi a graça também. Não sei qual foi a piada. Foi ele de arma. Não, eu estou brincando. Eu entendi. Ah, mas agora foi... É uma ironia. Eu só queria apoiar ele, entendeu? Eu só queria dizer isso. Pronto, pronto. Eu só queria dizer isso. Pronto, pronto. Mas só... Agora, peraí. Nós fazemos assim. Ah, tá. Pronto. Tudo bem, tudo bem. Continuando sobre a violência psicológica. Ah, eu só. Pode continuar. O que dizias sobre violência psicológica. Foi um comentário só, porque é uma das formas de violência mais presente e a gente não sabe o que é. E a gente acha que a violência psicológica é quando a pessoa se enerva e aí ela grita e explode e ameaça. Mas não é somente isso. A violência psicológica acontece todos os dias de diversas formas. E muito contra pessoas vulneráveis. Então, os danos que ela causa são eventualmente maiores do que a violência física. Por quê? Primeiro porque... Demora muito para a vítima entender que está sofrendo violência psicológica. Segundo porque não tem prova. Quase nunca. Exatamente. Não tem como provar. Não tem testemunha. E nós não estamos preparados para lidar com alguém só hoje, muitas das vezes. Nós até podemos reparar. Olha, tenho uma amiga, ou tenho uma amiga, ou tenho uma namorada, ou tenho namorada, ou um pai, ou uma mãe, um irmão que faz isto. E eu já reparei que ela faz isto, mas nós não temos como, não temos as ferramentas para chegar à vida daquela pessoa e dizer, olha, tu fazes-me isto. Porque até parece que é um bocado estúpido estar a verbalizar isso. Isso sim. E para essa pessoa até pode ser inocente, fazer só porque faz, mas para ti tu andas tipo uma semana, duas semanas, um mês, sempre a pensar nisso, gente. E aí a gente se sente mal até de comentar com a pessoa isso, porque parece que eu estou fazendo drama, que é mimimi, que é essas coisas assim, né? É complicado. Sobre o ciúme, eu acho que a gente tem que, também não dá para... Como é que eu vou dizer assim? Para exagerar muito em todas as coisas, né? Então assim, ok. Existe ciúme, não dá para dizer que não. É uma emoção humana, né? Nós somos seres humanos, nós temos emoções, independente da socialização. É um sentimento que vai existir, não é errado. Não tem problema nenhum sentir ciúme porque eu fui criada assim, porque as relações são assim, são monogâmicas e blá, 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 aquela coisa. Não sei lidar com uma relação aberta, por exemplo, tá? Posso sentir ciúme. É diferente do sentimento de posse. De eu acreditar que a pessoa é minha e que então, se ela não for minha, ela não vai ser de ninguém. E isso está acima de qualquer coisa. Eu acho que é o sentimento... Porque ciúme existe na mulher e no homem. Mas a gente não vê mulheres matando homens por ciúme. A gente vê a mulher fazendo escândalo, né? Quando a mulher é muito ciumenta, quando ela é louca, como a gente escuta. Mas eu acho que isso é pela legitimação da violência masculina. Não só. E pela permissão da subida de escala. E por esse sentimento de posse, de propriedade. A mulher, durante muito tempo, foi propriedade. Sim, sim, sim. Entende? Isso também... Aliás, todos esses fatores são indissociáveis uns dos outros. Sim, exatamente. Mas a questão da possessividade, eu acho que acaba por ser mútua. A do homem é que é expressável de outra maneira, entendes? Porquê? Isto somos... Porque eu gosto muito de ir à linguagem. Sim. As pessoas falam, meu amor, a minha pessoa. Utilizam a primeira pessoa no tom possessivo. Sem problema possessivo, tá? Independentemente do género. É, mas isso é para tudo, né? Minha irmã, minha mãe, minha. Sim, exatamente. É tudo meu. Não é tua irmã, é a minha. Por exemplo, estávamos num jantar a semana passada. O Bessa disse irmãzinha a uma rapariga. E o Cacho disse, olha, não chamas irmãzinha a uma pessoa que conhece há meio ano. Porque tu és meu irmão. Ah, sigo de amigo. Não, 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 não. Neste caso foi só uma piada. Mas a satirizar essa dinâmica geral. Quer dizer, estás a dar o mesmo estatuto que me dás a mim? Eu só queria, quando continuares, porque eu tenho a certeza que há casos de mulheres que matam homens. O marido só por ciúmes. Não, é claro que há. Tenho a certeza que isso acontece. Não, não, não. É claro que há. Assim como há casos de pessoas que morrem porque caem no meio da rua, baixam a cabeça e morrem. Claro, claro. Mas são raros, entende? Pois não sei, não sei. Quando tu olhas para o problema, tu vês aquilo que se chama, academicamente, uma dimensão de género. Em que existe claramente uma tendência para haver uma afetação maior do que a outra. Tu até podes ir, vou dar um exemplo que é mais evidente, que até não é só de género, é de sexo. Mas câncer da mama. Tens uma incidência muito superior. Eu sei, eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer. Mas tu olhas para esse problema. Em termos sociais também existem questões dessas. Eu só estou a dizer que tu gostas muito da cena da língua. Eu gosto, tipo, eu acho que há muitos homens, e eu conheço, familiares, amigos meus, estás a ver? Até eu às vezes passo por isso. Que sofrem com isso. Que se consíguem, estás a ver? Ou seja, eu não sofro sobre isso, mas há pessoas que sofrem no extremo. Sim. E às vezes nem sabem como lidar. Mas isso também tem uma outra questão, né? É porque a mulher, desde que a gente nasce, o objetivo da mulher é um relacionamento. Exato. Então no momento que eu tenho um relacionamento, se eu deixar de ter, não é porque a pessoa fez, mesmo que ela me traia, mesmo que o namorado, o marido venha trair, não é porque ele fez algo errado, porque ele foi infiel, porque ele é qualquer coisa. Você pode falar palavrão aqui, né? Fala tudo. Fala tudo aqui. Não sei se é por isso, entende? Mas é porque eu falhei, eu não fui boa o suficiente, e aí ele foi procurar outra pessoa. Então o ciúme da mulher tem muito disso. É muito de eu não posso perder o meu status. É como o homem não pode perder o emprego, é a mesma coisa. Entendeu? O objetivo de vida, ainda hoje, na minha geração, vamos colocar assim, espero que as mais novas não. Foi porque eu estava pensando que é um discurso que eu não uso. Sim, eu não posso perder o meu status de mulher tomada, daquela perspectiva machista. Exatamente. O trabalho do homem, porque o homem é aquela segurança financeira. Não, porque essa é a realidade. A gente cresce para isso. Tanto é que a menina nasce, a primeira coisa que fazem que dão para uma criança, ela não sabe nem segurar nada ainda, ela está no berço, às vezes, não sabe nem pegar um objeto e já tem um bebê do lado. Porque ela tem que aprender a cuidar de uma criança, desde que nasce. Não vai ser nisso. Pois é. Não sei, porquê que dão uma bebê? Realmente, agora é que tu nunca... Primeiro, o brinquedo de uma menina é uma boneca. As relações de género começam ainda antes de nascer, faz o enxoval e com a roupa terminada. E o menino vai ganhar o quê? Um trem? Um carrinho? Um avião? Olha a dimensão da coisa, é completamente diferente. Ah, vai dizer que tu vais tornar terrorista. Mas nunca pensei nessa cena de oferecer um nenuco ou uma Barbie, mais nenuco, porque são uns bebês, não é mesmo? É, sim. Por causa... Ah, faz sentido. Nunca pensei nisso, eu pensava para uma boneca. Isso se chama ética... Isso se chama ética do cuidado. Porque é o que acontece, aí ela vai crescendo e aí ela vai cuidando das bonecas. Aí depois ela vai cuidar, talvez, de um bichinho de estimação, alguma coisa assim. Depois ela vai cuidar dos irmãos, dos mais novos e dos mais velhos, se forem meninos. Pois é, pois é. Depois cuida do pai e da mãe. Depois vai cuidar do namorado. Esperando que um dia vai encontrar alguém que vai cuidar dela. Só que daí tem um menino que nasceu lá, que não ganha ninguém, senão ele vai cuidar ninguém. Ganha um boneco, ganha uma bola, não sei o quê. Ele vai lá, aprende a jogar, a negociar. Então o mundo do trabalho é muito mais fácil. É aquilo, o ambiente público é do homem, o ambiente doméstico lá, cuidando do nenezinho, é o da mulher. Então, mesmo que a gente não queira, é muito difícil lutar contra isso, sabe? Eu tive que fugir por mim. Que sou mulher que trabalho, que tenho filhos, que me divorciei faz seis anos já, mas até hoje, vez ou outra, eu encontro pessoas, que são das minhas relações pessoais, assim, de família e tudo, que ainda me perguntam quando que vai arrumar alguém, quando que vai casar, quando que vai, sabe? Isso é uma coisa muito... Porque é necessário, não adianta... Pode ser uma mulher com o trabalho realizada, tudo bem, mas não está 100% porque não tem um homem do lado. Então o ciúme da mulher, muitas vezes, é decorrente disso. Pois. Se eu perder, eu vou perder, eu só tenho isso, isso é a coisa mais importante da minha vida. Tenho um tio que se divorciou há pouco tempo, há dois anos, e aquilo que os meus tios diziam era, agora é que vais viver. Agora é que vais viver. Vai passar, afinal, ali, e afinal, já, é diferente, é uma diferença grande, por acaso. Nunca pensei nisso. Sim, porque repara, para o homem não é perder tanto o estatuto perante a pessoa, é o estatuto masculino, o ciúme, vem do, estás-me a trocar, perder o estatuto perante os outros machos. Exatamente. É muito mais isso. Para nós, homens. Sim, para o homem. Não sei, eu nunca senti ciúmes na vida. Eu não tenho ciúmes também. Não, mas não é tu sentires, não é que estão tu sentires, é olhar-se à tua volta, no geral. Ciúmes lá está, como normalmente os sentimentos... Como tu vês a representação do ciúme masculino. Pois não sei, mano. Se eu estou acertando a dizer, é aquela coisa de, ah, eu troco um para aquele gajo, é porque aquele gajo tem mais coisas que eu, melhor do que eu. O que for, sim, por isso. Quer um exemplo? Se tu tens uma namorada e acontece de ela, por alguma razão, ficar com um amigo, que é muito teu amigo, tá? A possibilidade maior é de tu, provavelmente, terminar com ela o namoro, porque ela foi infiel, porque ela foi puta, porque ela foi qualquer coisa. E uma semana ou duas depois, se vocês tiverem uma conversa bem íntima, tu e o teu amigo, vocês vão se entender, porque vocês são homens. Ela fez, ah, ela, sabe, ela provocou, ela deu em cima dele, ele é homem. Então, homem é homem, né? Homem. Tá ali pra isso, tem instintos. Pois, não sei. Se calhar fui eu que fui mal educado, eu não penso assim. Acho que tu já viste, aliás, isto... Não, a gente não está falando de tipo, sim, percebe, né? É o geral, assim. Este racional é transversal, tu veas isso, olha, na origem do, por exemplo, da slutwalk, que até já aqui discutimos, a conversa era a mesma, a mulher provoca, o homem tem instintos, coitado, e não pode fazer nada. E correndo o risco de ser interpretada de forma errada, mas não importa, porque esta racionalidade está presente, é o mesmo motivo para um fundamentalismo religioso em relação a tapar o corpo da mulher, que existia em Portugal até há muito pouco tempo, por exemplo, na questão das saias. Há mulheres hoje em dia, nascidas nos anos 30, por exemplo, até os anos 30, que foram educadas nos anos 40, 50, a usar sempre saia, para tapar o torneado das pernas, não podiam usar calças, para não chamar a atenção nenhuma. Podemos fazer até um paralelismo, se calhar, como o Brasil é um país super católico, certo? Muito. Se calhar muito também do próprio machismo que existe dentro... Ah, sim. É por causa de Deus. Claro, sim. Muito. Lá a influência é muito pesada. Não só do... É um país muito católico, mas nós tivemos também uma... Cresceu muito no Brasil nos últimos anos as igrejas... Iurda. Neopetegostais e evangélicas e isso lá, inclusive a bancada política é muito grande, a bancada evangélica e os preceitos são muito parecidos. Não havia lá um bacano que era todo fado do Trump. Ah, deve ter falado. É o Bolsonaro. Não, não, eu sei, não, não, eu estou falando mesmo, eu sei que eu estava a fazer comparação que houve um gajo que era milionário na América, que até tinha jatos privados e tudo, que era o responsável pela... Eu vou usar Iurda, mas não é Iurda, mas era Iurda da América. Não, mas o Bifo Macedo é multimilionário, não é? Ah, muito. Sim, ele tinha jatos privados e tudo mais, mas não é o único cabecilha dessa... Mas ainda existe a bancada do BBB? Ou já há evangélicas? Claro que tem, não. Já está na mesma aí, sempre que os BBB é boi... Boi... E falta o outro, e bíblia, não é? É, eu não sei qual é o do meio. Qual é que é o do meio? Bala, boi, bala, bíblia. Boi, bala, bala, é de arma, é isso mesmo. Tem grandes fazendas com muito gado, boi, são a favor da utilização de armas, bala, muito religiosos, bíblia. É tipo Texans. E há uma bancada muito representativa no Brasil. É, mas se calhar, porque eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço, que eu conheci até hoje, que tinham opiniões assim, ou mais perto, ou muito próximas das que estamos a falar aqui agora, são pessoas católicas. Ou seja, são mesmo... Como é que se diz? Como à missa? São praticantes. Praticantes. São mesmo católicas. É Deus, falam de Deus, é Deus acima de tudo. É, eu acho que sim, né? A moral religiosa é a que originou essa situação que a gente tem, né? Não tu és uma pessoa religiosa? Não, nem um pouco. Eu reparei logo, era por isso que... Não, não sou. Possivelmente, por terem nascido contexto histórico em que nasceram, há uma questão engraçada na moralidade dos países americanos, no geral, porque também me refiro aos Estados Unidos, que é a convivência dessa moral tradicional com movimentos de libertação. Por exemplo, podemos ir ao funk, que tem uma expressão política ou social muito vanguardista, no sentido de uma libertação, por exemplo, feminina e de um contrassistema, também de um apelo a práticas desviantes, vamos pôr assim, que convive muito com falar de Deus... No mesmo lugar. Exatamente, no mesmo lugar. Porque em Portugal se vê menos, né? Há um desvio maior. Sim, esse choque, assim, não é tanto. Isso é uma prática desviante, eu não sou religioso, não estou perto e a maneira como falava disso e falo, por exemplo, falo nos Estados Unidos, das comunidades mais pobres e daquilo que surgiu, por exemplo, no início das... Olha, o Tupac tem um álbum que se chama Only God Can Judge Me, né? Esse entrelaçar cultural é muito interessante. E como é que tu entendes isso na sequência daquilo que vamos falando, de um conservadorismo que provoca a violência de género, que tem uma base religiosa, como falávamos, mas que também convivem em determinados contextos? Convivem muito. Eu acho que não só convivem, como a gente identifica isso mais no Brasil, justamente nas periferias, nas comunidades, como a gente chama lá, onde moram, onde vivem. Comunidade. É, onde vivem as pessoas mais vulneráveis socialmente. Porque são pessoas que têm mais essa necessidade, obviamente, de se rebelar contra o sistema, mas também são pessoas que precisam de alguma coisa para se apegar, alguma fé, né? Então, ao mesmo tempo que crescem esses movimentos culturais lá dentro, também as pessoas olham para lá e veem como um terreno muito fértil para implantar coisas, né? Então aí, lota de igrejas, tem muito. Mas é, por exemplo, sempre ouvi dizer que é nas comunidades mais pobres que a fé, as pessoas ligam, a fé, é fé, ou seja, não temos nada aqui, é fé. Não tem nada, é preciso ter isso, entende? E aí tem muitas pessoas oportunistas que vão lá, então não é à toa que esse crescimento, por exemplo, da bancada BBBB, que ele diz que faz muito, grande parte é comunidade evangélica, é por isso. Porque aí começou a surgir igreja com tudo que é nome que você possa imaginar, em cada esquina tem uma igreja. Mas é que em Portugal também se vê muito. Ah, sim? Sim, sim. Não, mas atenção, muito a servir a comunidade brasileira. Ah, então. Sim, sim. Abriu uma aberta em casa. É porque tem demanda. Em Santa Catarina há ali dois quarteirões em que tem dos dois lados várias. Sim, exatamente, porque se vê essa diversidade é como... Mas achas que são todas oportunistas? Agora já nos voltamos a desviar do tema, este podcast é como uma maré, vai e vai. Eu só tenho que pensar para não falar bobagem. Se for preciso cortar, nós cortamos. Não, eu não acho que são todas oportunistas, não. Não acho. Eu acho que tem pessoas que de fato acreditam e têm um ideal, um propósito. Eu também preciso acreditar nisso, não posso acreditar que todas as pessoas são más. Então eu não acho, mas é... A maior parte é? Também me custa acreditar que uma pessoa possa criar algo que envolva fé, que é algo que não tem nenhuma garantia, que eu posso ter a minha, tu tens a tua e tudo bem, mas eu não posso garantir resultados para ti, entende? Pela minha fé e cobrar por isso. Então a partir do momento que eu faço isso, ou é oportunismo ou não sei o que é. Mas também aí não estou falando só de igrejas, né? Porque tem diversas pessoas que fazem isso de outras formas também. Cartomantes. As pessoas do reiki, pistolinhos das cartas, assim, tudo que é mais esotérico ou espiritual. Agora tem muito isso. Minha Nossa Senhora, meu Deus. Gente, essas pessoas pagam caríssimo, assim, não estou... Eu respeito, mas eu acho estranho. Eu como sagitário como ascendente em unicórnio e laranja sou muito cético. Mas é mesmo engraçado que eu vou dizer uma coisa. Há um bifo, há bifos, estás a ver, entre pessoas que acreditam em signos que não acreditam em Deus. Ah, eu acredito em signos. E eu vou dizer uma coisa, primo, tu quer dizer... Ou prima? Ou prima, tu, tu, tu tem fogo. Quer dizer, porque a religião é a minha versão do homem, mas alguém olhou para o céu... Ah, irmã, tu és todo maluco na cabeça. Mas é diferente, porque signo faz sentido, entendeu? Faixa, já me disseram me assim, aí tu és mesmo caranguejo. eu não, não, sou sagitário há realmente as melhores, mas sou gêmeos isto é ela sem fóssego era só ter me dado a oportunidade de adivinhar eu teria adivinhado então sou o que? não, não sei, se eu tivesse tido a oportunidade não, mas sou o que? não, eu estou brincando não há sentido nisso, eu acho que é uma estupidez mas as pessoas têm que acreditar em alguma coisa também não dá, sabe? porque senão, se a gente for ficar só no racional aí enlouquece mas por exemplo, as pessoas falam sempre sobretudo a religião católica a muçulmana tem a coisa do além na vida do além há quem, a vida lá nós vamos morrer e vamos para o purgatório mas há crenças mais restritas à vida terrena, mas continua temos a crença do além que é a católica e a religião e a muçulmana e os muçulmanos acreditam eu não tenho certeza se calhar vou dizer uma eu acho que há diferenças porque, por exemplo os que acreditam que vão que têm 70 virgens não é é uma parte da cultura muçulmana mas eles acreditam todos que isso não são sim, mas isso também isso faz parte são as religiões abrahâmicas a minha mitologia é mesmo monotaístas têm um só Deus tem... nem, eu não sabia estou aprendendo o cristianismo o islamismo e o judaísmo são as três religiões abrahâmicas a história é a mesma por isso é que Jerusalém é um campo de batalha e foi daí que surgiu o céu e o inferno sim, essas ideias não, não é originada aí porque mesmo essas são interpretações daquilo que chamam de religiões pagãs que existiam anteriormente mas mas essas características por exemplo lá está Jesus é um profeta tal como o Maomé foi um Maomé pá, não quero estar a dizer bacuradas agora mas se não me engano viveu pá, em 800 depois de Cristo bem depois de Cristo já reparaste que a religião é uma coisa que está quase sempre presente neste podcast é o que eu ia dizer há pouco este podcast na verdade é sobre religião nós vamos sempre lá pôr há aqui coisas que nós temos que resolver ou com o padre ou com o terapeuta é natural é muito bem de papar senta numa cadeira fica uma hora falando a gente vai falar disso não porque lá está é uma coisa muito próxima de mim por causa dos meus pais é uma coisa muito próxima de tudo aquilo que eu vejo porque está tudo muito assente e tu te consideras o que? ateu? ateu ateu agnóstico porque nós temos que ser amigos pois é eu também acho assim eu vou dizer porque é que eu sou agnóstico porque não sei as coisas eu também não tenho coragem de afirmar não existe exatamente olha eu era agnóstico até chegar a essa conclusão oi? eras ativo não eu era agnóstico e disse eu ser agnóstico é covardia é eu dizer não tenho coragem de negar esse Deus quer? foi para chegarmos acima da fé? não, não, não eu agora exatamente é isso não quero estar em cima do muro eu era agnóstico porque se chegasse ao céu eu não penso por causa disso não, não, não não é medo chegar ao céu e ter que ir lá me explicar mas isso é o meu não, não isso é o meu isso era eu isso era eu enquanto agnóstico eu percebi que no fundo era isso porque eu fui educado também religiosamente e percebi que o meu agnosticismo ou seja a minha negação do Deus e nomeadamente aquilo que me é mais próximo porque por exemplo mas agnóstico não é em relação não é a Deus ou seja não é neste Deus é em relação a uma coisa pode haver alguma coisa mas é isso que continua a ser no entanto por exemplo eu considero-me cada vez mais próximo de um modo de estar budista isto é facto é o meu facto é o teu facto só me falta limpar o couro mas lá está é ser agnóstico porque estás perto de alguma crença que tu tens que não sabe qual eu sempre fui um aceso defensor da espiritualidade eu acho que a religião é importante que a procura de respostas são importantes eu acho que a espiritualidade é muito importante lá está eu não acreditando em horóscopo nem nada que se pareça eu tento perceber o que é que leva as pessoas a pensar dessa maneira e lá está temos que nos agarrar a alguma coisa ou parece que estamos sempre à procura de nos agarrar a algo e a racionalidade é um bocado destrutiva ao nosso bem-estar psicológico foi aquilo aquilo disto há pouco se não se estiver a dizer se estivesse a babaca diz-me não 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 estou pensando mas mas eu acho que nós devemos procurar não sei aquilo que na verdade é moralidade que eu muitas vezes procuro racionalizar não é nada mais nada menos do que uma crença algo que eu vou tentando explicar com as ferramentas mas eu estou a falar do chip da morte da morte mas aí tem a ver com quanto medo tens da morte quanto é que tu envisionas que ela está perto ou não se calhar se amanhã eu te receber um diagnóstico de um rancor terminal vou passar a ser religioso ou eu por ti ou por mim sim não mas deixa-me só dizer de uma coisa tu conheces-me há 10 anos há quantidade de merda que eu disse sobre a religião já achas que eu ia chegar lá em cima e ia dizer não não afinal sou o diagnóstico então entro te passaste a tua vida toda a falar mal mais agora estamos a falar estamos a falar do Deus do Cristão basta ires ao seu padre basta ires ao seu padre tens que cumprir a penitência pois é pois é e à partida estarás ali eu tenho uma pergunta para te fazer que o Chico falou do funk sim e falou que ou seja falou sobre a emancipação da mulher o funk ajuda nisso temos a MC Carol temos outras pessoas a fazer esse trabalho e tu tinhas falado no início do podcast da objetificação da mulher brasileira e há uma coisa que por acaso foi das poucas coisas que eu pensei para hoje sérias que é o funk que nos chega a nós o mais popular é boé misógeno é o mais popular é MC João é isso que está a gente ouve ou seja o funk é enorme no Brasil mas o que chega cá e o que bate mais ou que também se calhar é mais popular no Brasil não é porque é o mais popular é o que vende mais porque é o que as pessoas querem ouvir sim mas então falaste mas tem um imenso tipo de funk porque é que é o funk que é o mais popular por causa disso precisa de super misógeno não porque é o que as pessoas querem escutar é mais agradável com certeza para ti escutar um funk misógino ou talvez não tão misógino mas mais tranquilo assim como é que eu vou explicar não muito político do que uma música falando sobre feminismo e tal MC Carol talvez não seja tão vendável num mundo como o de hoje assim tá acho que por isso primeiro existem várias razões para esse tipo de funk chegar aqui mas não é só o funk né a música e a música brasileira em geral é misógino sertanejo MPB rock a música no geral é bastante misógeno eu acho que sim mas eu posso falar pela brasileira MPB? Oi? o que que falou? tu és MPB? sim o que é isso? música popular brasileira é mais é um ok tem muitas letras ok será que é garota agora voltando garota de Ipanema? será que nunca pensei sobre é assim há uma coisa eu agora vou tirar aqui o Ajo que eu não te revelei eu já fui como vocês dizem pesquisador investigador em estudos de género é claro que eu podia pegar agora na garota de Ipanema e fazer uma análise feminista sobre o tema sim não é? mas mas também posso só enquadrá-la de uma forma diferente será que não era possível pegarmos em qualquer objeto cultural porque tem sempre uma interpretação ambígua e é isso que cria a poesia e tudo mais e fazer uma leitura feminista ou do ponto de vista de qualquer feixe da opressão e chegar à conclusão que aquilo é de facto eu acho que sim mas eu não estou nem eu entendi o que tu quis dizer eu acho que tudo que é produto cultural que nasceu de uma cultura cuja estrutura né falando de de alicerce assim é machista então inclusive o direito e por isso meu trabalho era advocacia para mulheres sempre dizendo isso direito é um produto da sociedade sociedade é machista o direito é machista ponto e tudo que é produto cultural vai ser mas não não estou nem falando disso estou falando das mais crachadas assim sabe mas que realmente tem letras que falam coisas que não tinham que falar em todos os gêneros musicais tem no Brasil músicas assim sertanejo é o que mais tem e no entanto eu sempre fui famoso e sempre teve sucesso lá no Brasil e fora e nunca ninguém pensou sobre isso começou a pensar agora por quê? porque o movimento do funk surgiu porque todo mundo começou a dizer que era errado porque o funk é machista é misógino é não sei o que é vulgar é tudo e realmente é mas é porque é produto de uma comunidade que cresceu vendo aquilo acontecer então vai escrever músicas sobre o que vê vai criar filmes vai fazer fazer toda a narrativa em torno disso todas as narrativas vão ser em torno disso não tem como eu querer que a pessoa retrate uma realidade que não é a que ela vive o que eu posso fazer é negar essa realidade e impedir essas pessoas de se manifestarem né então acho que sim o funk é assim assim como a música brasileira de forma geral sempre foi é um retrato da nossa realidade social lá só que o que vende mais pra fora vai ser o que é mais agradável pras pessoas escutarem então uma letra que trate da mulher brasileira como um objeto é o que vende assim como a mulher brasileira como um objeto também vende pois é isso que eu queria ir a seguir porque nós portugueses e é verdade aliás há uns anos atrás eu conheci uma rapariga até dou-me relativamente bem com ela ainda agora que é brasileira que me falou nós estávamos a falar e ela disse qualquer coisa foi tipo um flerte mas não foi bem flerte e ela disse olha mas não penses que eu sou isto e aquilo e eu fiquei tipo bro eu falei isso 5 mil vezes e eu bro porque vocês portugueses acham em 2 meses e meio é mais ou menos aí acham e depois ela explicou até mandava mensagem até mostrou-se uns prints que tinha é muito estímulo mas por acaso é uma sensação engraçada é um choque cultural grande é muito e da nossa parte também porque às vezes a pessoa nem entendeu isso mas a gente já tem medo que entenda então acho que foi isso que aconteceu com ela que foi elogiou mas foi tipo nada de especial mas depois mandou logo a coisa de rapazinho não penses que isto porque eu falei isso não significa que eu sou isso ou aquilo mas tu pensas que estás para mim não estou brincando em Portugal temos isso que o Pedro Cas reconheceu como falávamos há pouco até o Pedro Cas reconhece é fora mas é engraçado porque tu agora estás em Portugal e já se calhar já experienciaste muito isso muito e não é aqui só acho que a mulher brasileira foi e aí voltando lá no início quando nós começamos a falar sobre qual o problema foi isso que eu ia dizer a mulher brasileira foi vendida durante muito tempo como um produto sexual inclusive pelo nosso presidente agora que fez campanhas de turismo de marketing de turismo sexual venham ao Brasil aqui nós temos samba e aí tinha uma foto de uma mulher de biquíni do lado assim venham aproveitar as maravilhas brasileiras a mulher na foto como assim uma campanha do governo brasileiro sexualizou para desativar as mulheres é exatamente o turismo de fora sim a campanha do ministério de turismo do Brasil era um banner de uma mulher com a bunda assim de biquíni venham aproveitar as nossas maravilhas como é que eu vou querer eu não consegue isso não conter não tem como e a música também acho que é por isso que são essas músicas que chegam aqui para vocês e chegam no mundo inteiro e que bom que chegam porque de certa forma não deixa de ser bom para o Brasil e para os brasileiros já que isso tudo chega então pelo menos também a música no geral sempre foi bastante misógena desde vamos aos maiores maiores músicos de sempre quer dizer Eminem vamos é exatamente são sempre músicas extremamente misógenas não é a brasileira só sim eu retratei porque até pensei não mas é verdade Queen e eu fiquei tipo não é tanto não é assim muito não é assim muito Fred era não binário antes de ser cool pois era exato não sei se era mas sim mas por exemplo é por isso o Gabriel pensador sim sim mas destaca-se tanto daquilo que me chega do Brasil porque se calhar existem muitos Gabriels pensadores lá ou seja existem muitas pessoas assim a fazer aquilo que eles fazem mas com aquilo que me chega cá a Portugal é sempre a mesma coisa é sempre aquele tipo de música é aquele funk é MC João é Fabelinha é o Guilhas a passar música é verdade tipo como nos chegou uma pessoa tipo Gabriel pensador é mesmo nota-se mesmo a diferença mas só um pouquinho o exemplo aqui é Gabriel pensador como uma coisa muito não existe mais ele está a dizer como diferente como uma coisa diferente e boa não existe mais tens um posicionamento diferente sim é isso ele está a dizer Gabriel pensador sim eu estou a falar daquilo que me chega mais Gabriel pensador era uma coisa mais menos bem melhores para te mandar então do que Gabriel pensador mas são melhores em que sentido em que sentido sim no sentido em que são politizadas ou não são politizadas porque o Gabriel o pensador são politizados que eu fiquei aqui nesta conversa foi que ele mencionou Gabriel o pensador e tu ficaste tensa de género sim Gabriel o pensador também é misógino exatamente me incomoda esse olhar do Gabriel o pensador como um exemplo de uma pessoa que fazia algo contra ou contrário então só agora o Gabriel o pensador só para tirar esta dúvida não ele foi não precisa muito qual é a música mais famosa do Gabriel o pensador canta ela quer dizer a música mais conhecida primeiro a gente canta ajoelhou agora então vai ter que rezar ah isso é pelo é isso é muito não isso está marcado na cultura popular portuguesa também o que? mas o meu ajoelho vai ter que rezar é dessa música 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 mas por exemplo eu falei do Gabriel o pensador obviamente tem essa música que é super popular ok mas depois também tem músicas tem músicas tem músicas para mulheres tem não tem é o que acontece existem outros existem outros como ele existem outros como ele e muito melhores do que ele acredito claro só que ele se adaptou nessa coisa comercial e aí ele conseguiu introduzir algumas letras que está que bom que chegaram aqui mas lá para nós não é um exemplo de uma pessoa que faz eu gosto muito do Gabriel o pensador então eu gosto de ver muito do Gabriel o pensador deu para perceber gosto mas porque eu não tenho ou seja eu sou o que conheço as músicas eu não vou ver o Gabriel o pensador a falar ah nem eu ninguém vai ver não é isso porque existe o Gabriel o pensador fez um vídeo que se tornou viral viral ele na praia copacabana chegou a beber água de coco não sei eu sei que estava lá na beber água de coco e eu falei de uma cena extremamente inteligente sim 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 com viral mas por exemplo eu sei que o Gabriel o pensador estamos a perder bem tempo a falar do Gabriel o pensador eu só queria perceber aqui foi o que começou eu sei mas eu continuei para mim falávamos só do Gabriel o pensador tipo porque é só para o Gabriel o pensador estou brincando também não tem não tem matéria não mas aí é um exemplo de quanta coisa é complicada porque quando o Gabriel o pensador lançou esse disco que tem essa música do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a joelha vai ter que rezar eu estava na escola acho que não sei não vou falar não sei quantos anos eu tinha mas enfim era bem pequena e e foi uma estourou isso eu lembro que foi bem na época do final do ano natal e todo mundo pediu de presente lá nós fazemos uma não sei se tem isso aqui amigo secreto sim tá então todas as crianças da turma pediram o CD do Gabriel o pensador de amigo secreto e nós cantávamos essa música decorada com 11 anos 12 é verdade é que ele também não tem culpa que às vezes eu não estou lá isto é para crianças não não, não eu não estou colocando a culpa nele estou só me dizendo como as coisas são introduzidas entendeu assim não o Gabriel o pensador não e coitado ele nem tem muito ok e agora uma pergunta pode ser difícil pode ser muito fácil uma fácil ideia falávamos há pouco falávamos há pouco do clima político e tu tens uma causa muito política não é infelizmente ainda o é sim a defesa dos direitos das mulheres foi isso que que incentivou a tua vinda para Portugal não ok uma pergunta difícil mas não pelo sentido que tu achas que ela seria difícil ok não o que incentivou na verdade que eu fosse trabalhar com isso foi uma experiência pessoal que resultou na minha vinda para Portugal digamos assim vim para Portugal para me afastar de uma situação que eu mesmo trabalhando com isso e mesmo depois de muitos anos ainda me afetava muito lá que foi uma situação de violência doméstica traumas e coisas assim e aí mesmo trabalhando lá agora quando eu vim por exemplo eu tenho um escritório lá ainda e foi num momento que estava muito bem eu tenho clientes hoje em 10 estados do Brasil então não tinha por que eu ter vindo foi uma decisão difícil por isso a resposta é difícil mas foi uma decisão no sentido de não tem problema eu vou embora vou começar tudo de novo mas pelo menos eu vou sair daqui por causa disso foi depois de entender que mesmo aprendendo sobre tudo isso e aí eu falei da violência psicológica por isso tem coisas que a gente não consegue superar e que é muito pior do que a própria violência física apesar de eu ter passado por isso também então posso dizer que a violência psicológica é pior e o que acabei vindo embora pra cá por isso primeiro pra por essa ideia assim de começar uma vida em outro lugar e aos poucos ir se desligando das coisas de lá e também pra expandir o trabalho pra fora do Brasil porque era uma coisa que eu queria desde que eu estava no mestrado lá trazer fazer o doutorado aqui tem na Universidade de Lisboa tem que saber tem um núcleo de estudos de gênero muito grande e a ideia era trazer isso pra cá desde sempre desde que entrei pro mestrado e aí agora foi o momento ok a distância física ajuda a afastar dos traumas psicológicos ajuda não dá pra gente dizer que não porque ajuda por quê? porque existem traumas que são muito ligados a determinados lugares a vivências então é a mesma coisa que uma pessoa que é vítima de um incêndio é muito pior com certeza pra ela todos os dias passar em frente ao local onde o incêndio aconteceu do que se ela se mudar e nunca mais veio aqui do lugar ou fazer fogueiras não é verdade tinha que ser este cara que não é verdade não é mentira não é mentira quer dizer uma pessoa que é uma pessoa que fez fogo quando estás fazer fogueiras não é isso mas fica olha a minha acabou que caraca meu opa o meu tio uma vez quase que morri afogado não nada virou alcoólico acabou não estou a ver eu estava mesmo na conversa estava mesmo a sentir a conversa nossa mãe eu isso foi sério porque tu não viu a cara dele quando ele falou eu não vi não mas ele falou a cena eu estava muito sério eu estava mesmo ó pai eu estava a esperar que isto fosse difícil porque alguns desses dados já já imaginava eu estava à espera de toda essa ligação estava-se a valer de repente eu sempre foguei sim é uma praia os elementos são semelhantes da mesma maneira não mas da mesma maneira que uma pessoa claro da mesma maneira eu tenho que reconhecer eu sei que sim eu também reconhece características do trauma pá vamos recompor até tinha uma pergunta que me fiz para lhe fazer faz lá depois da cena dos fogos dos fogos diz lá e era visto que tu passaste por uma experiência traumática que até te fez mudar de um país e que tu defendes o teu trabalho é defender causas de ou seja acredito que tem as clientes tuas que tu estás a defendê-las por causa ou tem um marido que abusa delas fisicamente o meu escritório no Brasil era só para mulheres que sofreram violência a minha pergunta vai-nos entender em que quando é que as coisas passam a ser demasiado pessoais para ti percebes porque tu podes ter um caso super parecido com o teu todos são muito parecidos e tu é na boa não é por isso que faz é por isso eu não acredito tu estás sempre em loop traumático para mim é complicado não estou bem sim não é que assim quando a pessoa vive uma experiência traumática muito traumática ou aquilo acaba com a tua vida ou tu precisa transformar isso em alguma coisa positiva positiva entende então para mim foi assim então apesar de que todas as vezes ou grande parte das vezes eu acabei revivendo coisas que talvez se eu trabalhasse com outra coisa eu não precisaria mas também são sempre casos que são que se solucionam que a gente vê uma melhora entende? mas isso me desgasta desgasta horror completamente mas se calhar também depois da gratificação de quando um caso corre bem e essa pessoa também não consegue dar a volta se calhar isso é mais fixe porque se você está um gajo que foi roubar muito presunto e tu se afasta do gajo é que sabe o que acontece às vezes o caso não precisa nem correr bem o que aconteceu comigo? quando aconteceu comigo o mais difícil foi não ter ninguém que entendesse sabe? que acolhesse e tal ninguém absolutamente ninguém então muitas vezes o que a pessoa precisa é só que esteja alguém ali com ela entende? não precisa nem resolver não precisa ganhar o caso como a gente fala no direito não é nem isso é estar alguém ali é acreditar e tal então se eu não trabalhasse com isso hoje eu não sei o que eu faria sabe? virou uma tá ok a minha vida é isso mas desgasta é bem complicado cansa a gente envelhece tem uma amiga minha que trabalha com isso também que diz que passa a ter uma vida útil não vou aguentar fazer isso para o resto da vida mas por enquanto está indo e é uma forma de é uma atividade terapêutica nesse sentido sentes que faz não só desgasta mas também vai resolvendo ali assuntos é exatamente e até ter escondidos também estão se calhar tu estás a dar isto já soubeu-me a filme estás a dar respostas às pessoas dando-te respostas a ti próprias se calhar em algumas coisas não sei com certeza tipo não a gente aprende muito pois e aprende coisas boas e ruins também porque às vezes eu dou por mim a dar um conselho de alguém e pensar acaba escutando e fica vivo a mim próprio e eu sou genial isso para mim é péssimo porque penso meus conselhos sempre são no sentido de que é assim mesmo todos os relacionamentos são ruins todas as pessoas passam por isso porque é complicado o meu Instagram mesmo eu não sei quantas mensagens eu recebo por dia iguais sempre a mesma coisa mulheres a mesma coisa eu relato porque ele fala isso não sei o que o apoio mais emocional emocional então a gente escuta a mesma história muitas vezes todos os dias e os conselhos sempre são no sentido de que é assim mesmo sabe esquece não dá bola será que há por exemplo eu uma pessoa que tem um problema com álcool tens os AAs da sua zona eu vi obviamente que estão problemas estou a pensar existem tipo associações em zonas de género uma pessoa do Porto e as mulheres que sofrem mesmo que não queiram dizer tipo anónimos estás a ver que se possam juntar para falar sobre as coisas não é mesma coisa eu acho que anónimos não mas grupos de apoio tem muitos sim claro tem aqui essa dinâmica dos anónimos é complicada porque tu vive sobre o jugo de uma pessoa não de uma substância tu ausentas daquela hora eu sei eu sei não mas existe a AME a associação das mulheres que amam demais uma coisa assim como um vício entende existe também ah mas eu não estava falando isso ah mas isso eu estou falando muito parecido com o alcoólico existe uma espécie de estocolmo as pessoas estão a passar por mais e estão lá e sentem-se bem lá mas realmente sentem-se mal todas isso seria todas isso não não pode se confundir com o síndrome de estocolmo todas as pessoas que vivem um relacionamento abusivo existe uma coisa que se chama trauma bonding que é uma espécie é um tipo de trauma que decorre do abuso emocional que cria um vínculo que é quase impossível de ser destruído ao contrário com a pessoa que pratica em decorrência do afeto que eu já tinha por aquela pessoa antes mas não é tipo ao invés de eu odiar eu dependo mais cada vez mais daquela pessoa quanto mais ela me violenta psicologicamente mais eu dependo emocionalmente dela é assim que funciona a dinâmica de um relacionamento abusivo então não tem nada a ver com o síndrome de estocolmo que é uma pessoa estranha que que eu vou confiar por alguma razão porque estou ali sob o é diferente mas qualquer relação abusiva funciona nessa dinâmica por isso que é tão difícil de sair aí a gente olha e pensa mas poxa está reclamando separa ou está aí porque quer não é porque quer a pessoa não consegue e não fazia ideia disso e aí existem grupos de apoio institutos que ajudam pessoas que estão vivendo isso a se desvincularem ou pelo menos tentar mas é muito difícil as pesquisas a maioria são francesas e norte-americanas e não tem tradução para o português então a gente não no Brasil por exemplo não se fala sobre trauma é um tema de pesquisa que não tem muito nessa área eu não sei como é aqui mas lá não tem então a gente não escuta falar disso mas é um é assim que funciona eu não fazia ideia e falaste de uma das associações eram de cá em Portugal essa que falaste não no Brasil ah pois eu cá em Portugal não conheço e se existirem por favor eu não sei o que eu conheço aqui são poucos são grupos de apoio sim pois esses grupos de apoio são mais localizados mas algo institucionalizado eu quero uma série de dificuldades nisso também amarrado isso também amarrado sim já ouviste falar de relações de codependência sim sim mas isto é outro nível que chegasse nesse nível é complicado e quando existe a violência física então é pior porque a pessoa está ali sendo agredida e não consegue sair não consegue deixar pá eu quais é que são assim tipo os primeiros sinais porque eu acho que também é um bocado importante porque eu vejo muitos posts de instagram e pessoas a falar os primeiros sinais de que pode levar a uma relação tóxica não gosto desse termo mas abusiva eu falo sempre assim qualquer coisa que a gente sente para a mulher não sei como é para mim sente que incomoda de alguma razão e que faz com que a gente se sinta com vergonha de contar para os outros que aquilo aconteceu qualquer coisa pode ser manipulação pode ser uma explosão aquela pessoa que se irrita e dá um soco na parede sabe homem assim pode ser ciúme demais pode ser uma forma de falar mais agressivo na frente de amigos ou em lugares públicos que deixa a pessoa com vergonha sempre que eu estiver passando por uma situação que eu não tenha coragem de contar para os outros porque eu tenha vergonha provavelmente seja uma situação de abuso de violência emocional é uma boa reina começa assim e aí depois vai aumentando porque eu já pensei não sei se já pensaste também Chico e tu ouve você também pode falar estás aí estás feioas mas fala que é se calhar já fizemos merdas sem darmos por nós coisas tão naturais para nós que somos homens fazer que pode ter afetado a pessoa e para mim nem reparei que afetou e tipo está a andar ou não fazia sentido nenhum ou não fazia há coisas que tu não te apercebes e que são incompatibilidades tens que traçar lá está tens que ver o que é disseste tão gostava da palavra tóxica mas eu acho que o abuso é algo que vai um bocadinho além do tóxico é sim ou só uma coisa que pode ser por natureza aliás já falámos aqui a minha maneira de ser é tóxica para algumas pessoas se quiserem ter um relacionamento amoroso ou romântico comigo é mas uma relação e tóxico é possível não sei não tóxico é outra coisa o abuso tu tiras algo em prol de outra pessoa vou-te dar uma coisa é tipo uma relação tóxica tu não respondes à tua namorada durante um dia respondes três mensagens não está a ser abusivo estás simplesmente a não responder isso cria a discussão mas não a ser tóxico não se cria a discussão isso é tóxico mas é abusivo da parte dela eu já falei aqui eu já disse eu já disse coisas aqui neste podcast que uma pessoa não tinha um relacionamento muito profundo mas tinha um relacionamento romântico que ela considerou que era tóxico e não considerava de certa forma abusivo para ela não de tal maneira que isso terminou com a pessoa aceitando que eu era assim mas que não era compatível com ela não é uma questão de abuso porque aquilo eu não fiz nada de errado eu expressei algo que nem sequer tinha nada a ver com ela ah ok está bem mas entendes mas era tóxico mas lá está não tinham coisas suficientes para ter uma relação sequer por isso é que para mim é uma relação tóxica está bem agora vamos ter que definir duas coisas indefiníveis o que é tóxico o que é relação é um laço emocional entre dois humanos que faz mal ao outro o abuso tu sabes que está a ser normalmente estás a abusar da pessoa nem sempre sabes nem sempre sabes e daí que o teu ponto seja válido e que seja uma continuação do espectro mas o abuso pressupõe uma relação desigual eu entendi eu entendi o ponto de vista dele isso é um abuso em si então o abuso é uma opinião não é um facto na perspetiva terceira percebes na perspetiva na perspetiva terceira mas a pessoa que está na relação vai sofrer com isso não mas a pessoa que está fora da relação nós estamos aqui a definir nós não estamos a definir nossa vivência sinceramente estamos a generalizar temos que olhar de fora para dentro mas o abuso sexual é uma coisa factual não mas o abuso sexual não é um abuso sexual estupidez é um abuso sexual que obviamente é factual não é necessariamente factual um abuso psicológico não é nada factual não é ou não é tu não consegues provar eu acho que eu queria dizer assim tudo que é abusivo vai ser tóxico sim mas nem tudo que é tóxico vai ser abusivo nem tudo que é tóxico vai ser abusivo eu acho que sim não eu posso estar numa relação contigo posso não estar de acordo com algumas coisas e posso não te falar posso não gostar por exemplo de quando eu tento ter uma conversa mais profunda e tu te afasta te isola e não quer conversar isso pra mim é tóxico e porque me faz mal porque me afeta mas não necessariamente é abusivo porque em nenhum momento está sendo imposto pra mim entendeu ou até porque tu podes estar só a defender mas se tu quisesse falar com uma pessoa ou obrigasse a pessoa a falar contigo já estava a ser abusivo sim mas ao mesmo tempo também se eu tentar falar de algo que foi um problema que ocorreu que deu uma briga por exemplo se eu tento falar contigo sobre uma situação que aconteceu e tu fica um dia inteiro não se eu obrigo está errado ok posso estar sendo abusivo se eu te obrigar a falar posso mas ao mesmo tempo se eu tentar falar sobre algo que nós discutimos e que me fez mal e tu resolver que não quero falar porque amanhã eu falo a hora que ela já não estiver mais querendo brigar eu falo é um tratamento de silêncio é quase como um castigo pra pessoa sabe também é abusivo então é depende da intenção por trás das coisas exatamente acho que depende da intenção por trás das coisas então é a intenção então tu não sou porque eu faço muitas vezes isso eu quando estou chateado ou isso eu não pra amanhã falamos amanhã eu também faço senão vai haver discussão e eu não gosto de discutir aí depende é qual é a intenção se tu sabe que tu está fazendo um mal pra pessoa que ela sofre com isso se ela é uma pessoa que gosta de conversar e tu sai por exemplo essa hora ela deve estar nem dormindo ainda porque não conseguiu conversar comigo então eu estou muito bem entende? aí é diferente você vai manipulador é tô a julgar essas horas mas não é fácil a gente aprender a desconstruir essas coisas não é eu tenho um filho de 16 anos ele as vezes fala coisas que é meu filho que convive com isso desde sempre ele fala umas coisas eu só olho o que tu falou e ele para e fica assim e já começa a se justificar porque sem querer tirou as flores e eu mentava e o Gabriel vai cantar Gabriel manhã não desculpa desculpa é mas acho que é isso e nas relações também não tem como não vai ter uma relação perfeita onde não exista nenhum abuso se a sociedade é toda fundamentada nisso a gente tem que ir construindo assim aos poucos só que o abuso quando faz mal quando prejudica e quando a pessoa não faz questão se eu reclamo se eu falo olha fez isso e eu não gostei como a tua namorada falou fez isso e eu não gostei tu tens a intenção de continuar com ela e tu continua fazendo isso bom então talvez tu tem que retençar isso foi só uma pessoa isso foi porque agora eu se calhar vou fazer agora um bocado papel do diabo aqui advogado do diabo que é e se a pessoa for só um bocado estúpida porque imagina há coisas que eu já aconteceu na minha vida sobretudo no passado que eu não queria fazer e dizia que naquela altura eu estava a ser super sincero mas porque eu sou assim eu vou voltar a fazer estás a perceber? mas ou seja nada que prejudicasse diretamente a pessoa mas títulos minhas que a pessoa não gostava que eu dizia ah eu vou mudar imagina se era recorrente eu não mudava estás a ver? mas eu queria mudar e quando eu dizia quando eu estava naquele momento eu dizia estava a ser honesto mas depois não estava não isso pode não ser abusivo desde que se ela chegasse para ti a pessoa e dissesse ok tu não mudou depois da segunda vez então tu não vai mudar mais porque tu realmente repetiu isso então eu não quero mais ter uma relação contigo ah eu passava e aí se tu respeitasse isso então tudo bem agora se fosse atrás dela não vou mudar de novo vou mudar de novo vou mudar de novo cinco vezes e a pessoa está sofrendo tu está lá prometendo mudar e não muda aí passa a ser abusivo porque ela está perdendo tempo de vida dela contigo que não está fazendo questão de mudar coisa nenhuma entendeu? ok eu percebo eu percebo é importante perceber isto e eu perceber isto eu sei que para ti não é importante também é importante estamos a assumir uma diferença clara isso tem tudo a ver com o processamento emocional só que o meu processamento emocional é um calhau estás a ver? eu tenho um calhau com olhos e tipo as pessoas estão a chorar voar à minha volta eu estou a pensar já? são nove e meia da manhã já estás assim? estás a ver? estou a falar sério para mim é muito difícil se calhar para ti também nós somos parecidos nesse aspecto continua? não continua vou te ouvir que às vezes eu meter-me um bocado eu acho que empatia também em algumas partes que é eu acho que sou uma pessoa eu sinto empatia pelas coisas mas às vezes ser às vezes ter empatia cansa muito nossa eu acho cansa eu também acho por isso às vezes deixo-me soltar eu não estou a fazer nada mas eu acho que tu não consegues evitar ser empática ele desliga a ficha eu consigo ok pronto afinal ele não é esparcido comigo é esparcido com o Saminha não eu consigo mas assim não em todas as situações mas eu entendo o que ele está querendo dizer que cansa ah claro que cansa é? claro a empatia exige que tu sintas emoções que não são as tuas e procuras respostas para elas é não dá para a gente fazer questão de ter empatia com todas as pessoas empatia é muito cansativa eu vou dar este exemplo a minha prima há dois anos quando teve um bebê que é o Martim que está bem de saúde o Martim nasceu estava com um problema que agora já recuperou eu estava em casa a minha mãe disse olha o Martim já está em casa da tua prima pá vai lá visitar porque ele pronto está com uma doença e eu disse a mãe ou ele tem dois braços ou ele tem dois braços na testa ou então tipo se tem uma doença acabou lá e o puto está direito estás a ver eu te garanto que não vou cheguei lá e o puto estava direito e eu fiquei extremamente tipo mas qual era a distância do local onde tu estava é que 400 metros não foi muito difícil realmente esse deslocamento foi traumático se o puto tivesse muito doente nem saía do hospital para começar se pivesse mesmo a morrer mas isso é o que eu vou dizer isso é coisa de homem é coisa de homem que não está preparado para cuidar de ninguém a não ser que a pessoa esteja morrendo se não está morrendo então não precisa cuidar eu acho que não sei porque o meu irmão foi logo o meu irmão é homem sim não são todos assim o homem que não está preparado para cuidar entende? eu acho que as pessoas desejaram boé nas coisas o puto está a morrer não está nada está fixe ela estava fixe não estava pior depois terá andado 400 metros e um puto com dois braços na testa não sei tinha que ser uma anomalia para me fazer levantar do sofá naquele momento mas não mas eu percebo porque as pessoas são muito humildes eu acho que as pessoas isto é o que eu eixo não sei se faças com o que é no início preocupam-se muito e depois eles vão se preocupar eu acho que é ao contrário com o que? está falando do que? com tudo com tudo tipo um telemóvel novo umas chapatilhas novas um carro novo no início meu Deus o telemóvel cai um filho passado 2000 não o filho não o filho é uma coisa diferente o filho é uma coisa diferente pronto mas talvez eu vou concordar contigo que filho é a única coisa diferente que o resto eu concordo que o ser humano é assim e isso é uma coisa filosófica vem do desejo o ser humano precisa desejar as coisas a partir do momento que eu não preciso mais desejar porque eu já tenho perde a graça tudo o filho é exceção que confirma o filho é exceção ok tá bom porque o Martim há cerca de 4 ou 5 meses teve papai ira minha mãe não foi lá visitá-lo também era nova já tinha um ano e tal mas puto quando nasceu doente minha Nossa Senhora estava lá logo onde ia a seguir lá está para mim é isso é tipo as coisas quando são novas mas aí não é ser novo a fragilidade de um recém-nascido percebes o momento de importância a papai não se passa espera aí a papai não se passa até sim esse era para aí o quinto ponto porque há vários antes disto não é quer dizer a mãe não ia visitar quando tem papai era há várias justificações é incombriante é tudo chato e provavelmente vai sobreviver se havia uma qualquer deformação ou uma complicação de algum tipo é completamente diferente é claro que a tua mãe vai empatizar de uma maneira diferente eu acho que uma coisa a gente não perguntou importante nessa história o que é que a criança tinha quando ela nasceu para explicar qual era o problema que tinha tinha um problema que obviamente não repararam era um problema de respiração como não repararam tinha acabado de nascer e eu não estava a respirar muito bem não respirava não respirava tinha um desvio qualquer uma coisa muito pequena então realmente um bebê de dias que não respira muito bem tranquilo acontece é assim é assim é claro entendi não é isso mas não é uma doença grave não não é não quase não é sim claro porque é assim porque a primeira coisa que a mãe quer saber é se o bebê está bem ou mal se ele sai de dentro de uma mãe e está com um problema não respira bem respirar que é aquela coisa que nunca faz que não é importante não é não tem nada a ver com a tua sobrevivência pá eu pude respirar mal é tranquilo a verdade é que me mexe em pulmão pronto está bem olha foi naquela altura que pensei assim desculpem não estás perdoado mas para lidar contigo é preciso ter uma empatia diferente mas eu senti empatia estou a falar sério eu senti empatia estava a ir a falar e estava sensibilizado com certeza sim mas se eu não senti simpatia eu podia estar a ouvir ela falar ninguém te chamou psicopata se fosse um psicopata não sentiria mas eu senti empatia pelas coisas as coisas que eu acho eu te entendo o problema é eu sou um pouco parecida contigo também eu não tenho paciência para te preocupar para coisas que não são tão graves e as pessoas fazem como se fosse porque são pessoas às vezes tem pessoas que não tem problemas reais e aí qualquer coisinha é um drama eu também não tenho paciência para isso mas eu acho que aí quando acontece é que nós estamos a meter a nossa personalidade em cima de todos os outros que é qualquer problema pode ser real eu estou te defendendo e você está me julgando eu julgo a ser ele próprio eu julgo a ser ele próprio mas já não sei era só isso mas pronto sempre foi isso já passou? já passou já passou já passou sim senhor já passou sim senhor está na hora de fecharmos uma hora e cinquenta uma hora e cinquenta já? é verdade havia problema de falta de tópico mas não há surgiram muitos ficou e bem e fiquei muitos dilemas precisávamos aqui de uma voz feminina madura estrangeira se calhar também para estar fora do nosso prisma cultural para ajudar aqui numa sessão terapia e a ti também e a toda a gente oh Castro mas tu aqui representas toda a gente sou muito básico sou o espelho da sociedade não porque é verdade mas é verdade eu sinto bem isso porque aqui ocorreu contigo tu és um ser humano muito especial não é essa a mídia eu acho achei percebi assim chamam-me isso muitas vezes quando andava na escola chamavam-me isso é que eu depois de todos estes momentos não consigo puxar a conversa para trás dialetos dialetos é o que se diz em goutubar ah é o goutubarense mas temos aquela coisa do brasileiro BR PT nas escolas PTBR sim depende do PTBR exato eu só tenho uma pergunta para terminar gravámos e deixámos depois no Patreon para um público mais exclusivo juntem-se ao clube no link na descrição muito complicado eu vou para o pão que deixamos isto para uma parte de hoje honestamente é só dois joguinhos sim eu acho que já estamos com o tempo duas horas e vinte não as duas horas e vinte é demasiado só o Pedro é que vai estar a ver isto nós estamos sempre temos falas do Poderito olha Samira desculpa interromper assim de forma que 40 minutos depois da primeira vez obrigado por teres vindo eu que agradeço o convite foi um 7 a 1 isto foi um 7 a 1 isto porquê? não, mas era ela de Tentuís foi um 7 a 1 foi um 7 a 1 porquê? ah, hesitou um 7 a 1 ah, um 7 a 1 7 a 1 vamos fechar obrigado põem um like se ainda aqui estiverem não, vamos dar vamos dar e comportem-se e ao Rissa desculpa e ao Rissa e ao Rissa e ao Rissa desculpa